Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando o debate online entre as chapas concorrente à consulta nacional nas eleições do Conselho Federal de Psicologia para a gestão 2017-2019. Conforme os artigos 39 e 44 do regime eleitoral aprovado pela resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 004-2015. Eu me chamo Frederico Leite, sou psicólogo, presidente da Comissão Eleitoral Especial e composta pelos psicólogos Fernando Freitas, Eduardo Pinho, José Guedes, Adilson Rodrigues Coelho. Juntamente com a Comissão Eleitoral Regular, composta pelas psicólogas Nádia Rocha, que está representando os demais psicólogos que compõem essa comissão e também tem como participantes a Vera Morcelli, Lourdes Alberghi. Gostaria inicialmente de ressaltar o ineditismo da realização desse debate. É a primeira vez na história da psicologia brasileira que o Conselho Federal de Psicologia propicia à categoria o conhecimento de perto e em tempo real das propostas de cada chapa, bem como possibilita a participação democrática neste momento definidor dos rumos do Conselho. Também em caráter inédito, teremos a versão integral e online do debate para Libras, ampliando o acesso de todas e todos com os intérpretes que estão aqui presentes, e com o apoio das equipes do Conselho Federal de Psicologia, representadas por Carolina Costa, e no sorteio da ordem dos candidatos e das perguntas, André Pereira e Éder Banger, no controle do cronômetro. Então, apresentadas as comissões, agora gostaria de desfazer essa mesa e convidar os representantes de cada uma das chapas presentes a esse debate para compor a mesa. Já levou? Obrigado. Obrigado. Então, dando prosseguimento, pela chapa 21, renovação da psicologia, candidato ao cargo de secretário Luiz Flávio Chaves, anunciação. Bem-vindo, candidato. Obrigado. Pela chapa 22, fortalecer a profissão, candidato ao cargo de presidente Rogério Oliveira. Obrigado. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Chapa 23, cuidar da profissão, avançar a psicologia com ética e cidadania, candidato ao cargo de presidente Rogério Giannini. Boa noite. Boa noite, candidato. Chapa 24, psicólogos em ação, não terá representação, pois a candidata ao cargo de presidente nos informou hoje às 9h30 que não estará presente por motivo de saúde, bem como os demais candidatos aos cargos de direção, que não puderam comparecer por compromissos profissionais, segundo informação desta chapa. Esse debate, ele será subdividido em quatro blocos distintos a saber. Primeiro bloco, apresentação. Segundo bloco, perguntas entre as chapas. Terceiro bloco, perguntas da categoria. Quatro blocos, considerações finais. Antes de iniciarmos o primeiro bloco, faremos a leitura das regras gerais de participação acordadas previamente entre todas as chapas participantes. Então, o debate deverá ser pautado pelos princípios da ética e pelo decoro profissional. Dois, o mediador com suporte dos componentes da Comissão Eleitoral Especial e da Comissão Eleitoral Regular terá a responsabilidade de intervir na condução dos trabalhos, podendo caçar a palavra caso alguma das regras elencadas neste documento seja descumprida. Solicitar contenção em manifestações consideradas inoportunas e suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. Terceiro, o debate será transmitido online e gravado. Cada chapa concorrente poderá solicitar posteriormente cópias das gravações mediante o fornecimento da mídia. Quatro, sempre que o representante da chapa ultrapassar o tempo de fala, o mediador acionará o desligamento do microfone e da câmera. O primeiro bloco, a apresentação, tempo total de 30 minutos, distribuídos da seguinte maneira. A apresentação da metodologia e da regra pelo mediador, como fizemos, e a ordem das falas será, sim, antes de mais dar prosseguimento, a gente vai fazer a exibição de um vídeo institucional sobre o votar online, para que as psicólogas e os psicólogos cada mais se apropriem das formas do voto no dia entre 24 e 27 de agosto. Para acessar o site de votação, digite o endereço eleiçõespsicologia.org.br. Bem-vindo ao site das eleições 2016 do Sistema Conselhos de Psicologia. Escolha seu Conselho Regional de Psicologia e clique em Entrar. No topo do site, temos informações relacionadas às votações. A sua senha será enviada para o seu e-mail do Cadastro Nacional de Psicólogos antes das eleições. Para trocar a sua senha, clique no ícone correspondente, preencha seu CPF e senha atual, comprove que você não é um robô e confirme. Na próxima tela, digite sua nova senha e confirme. Pronto! A sua senha foi alterada com sucesso. Caso não tenha recebido ou esqueceu a senha, clique em Recuperar Senha, digite seu CPF e confirme. Responda as questões apresentadas pelo sistema. As informações são correspondentes às do Cadastro Nacional de Psicólogos e Psicólogas. Por isso, é importante que mantenha seus dados atualizados. O sistema te dará a opção do envio da nova senha por celular ou e-mail. Aguarde o recebimento da mensagem. Verifique a sua caixa de spam antes de solicitar uma nova senha. O site conta com o link Dúvidas, onde basta clicar na questão e a resposta é listada abaixo. Todos os documentos relacionados às eleições estão listados no site. Você pode acessá-los na plataforma ou baixar para seu dispositivo. Fique atento às datas apresentadas no calendário do site. Ao clicar nos dias, o sistema te mostrará o evento correspondente. Em Chapas, constam todas as informações sobre as candidaturas para os conselhos regionais e o federal. Você pode consultar o nome da chapa e informações como proposta e nomes dos candidatos. Então, vamos votar? Identifique seu regional. Insira o número do seu CPF e senha. Clique em Iniciar eleição. Você votará inicialmente para o Conselho Regional. Decida seu voto e prossiga. Agora escolha como votará para o Conselho Federal de Psicologia. Decida seu voto e prossiga. Confira suas opções de votação e confirme. O seu comprovante de votação está disponível para impressão ou para salvar em seu dispositivo. Parabéns! O processo de votação foi concluído. Agora você já sabe como votar a partir do dia 24 de agosto. O site te dá a opção de gerar seu comprovante a qualquer momento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por meio de telefone ou atendimento online. Bem, retornamos ao nosso primeiro debate online, a consulta nacional para o Conselho Federal de Psicologia, onde, no bloco anterior, havíamos dito que esse primeiro bloco será aberto para que cada candidato fale, explane sobre a sua proposta. Então, a ordem das falas será definida em sorteio a ser realizado pela Carol. Cada representante da chapa fará uma exposição de 6 minutos e 30 segundos a respeito do seu plano de trabalho. A ordem de exposição obedecerá a ordem do sorteio. Pode realizar, por favor. A ordem do seu plano de trabalho. Qual o número? Candidatos número 23. Candidatos número 23. Candidatos número 22. Candidatos número 22. Então, gostaria de chamar para fazer a sua explanação o candidato 23. Cuidado. Terá 6 minutos e 30 segundos. Mostraremos quando faltar uma marcação de 1 minuto e 30 segundos, candidato. Acompanhe por ali também. Acompanhe por ali o tempo. Bom, boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui nesse debate online. É fundamental a presença dos debatedores. Lamentável a ausência de uma das chapas. Bom, quero dizer que somos a chapa 23, o cuidar da profissão. E a nossa proposta é avançar a psicologia com ética e cidadania. Eu sou o Rogério Giannini, que eu encabeço essa chapa. Eu atuo desde os anos 80 em educação popular. Atualmente trabalho em projetos de economia solidária e fui presidente do Sindicato dos Psicólogos. Ao meu lado, como vice-presidente, está Ana Sandra Fernandes, que é psicóloga da Paraíba, que é professora universitária e já esteve também ocupando a presidência do Conselho Regional de Psicologia da Paraíba. Compondo ainda a diretoria, nós temos a Norma Cosmo, que é candidata a tesoureira, que é professora universitária de Mato Grosso do Sul e já esteve na presidência também do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul. Também compondo a nossa diretoria, está o Pedro Paulo Bicalho, do Rio de Janeiro, que é uma referência nacional na área de direitos humanos e é professor da Universidade, na UERJ. E já foi presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos aqui do Conselho Federal de Psicologia. A chapa para o CFP é composta de 22 psicólogas e psicólogos de 15 diferentes estados. São gente de muitas áreas, de diversas áreas. Tem gente da clínica, tem gente da neuropsicologia, da educação, da organizacional. Da avaliação psicológica. Enfim, também temos pessoas ligadas ao movimento negro, LGBTT, que atuam no setor público, no setor privado, no terceiro setor. Isto expressa a diversidade que nos caracteriza como ciência e como profissão. de maneira, enfim, nós construímos a nossa proposta, que eu vou apresentar resumidamente aqui, de uma maneira colegiada, com muita colaboração, de gente do movimento de todo o Brasil. E eu vou apresentar aqui, de uma maneira resumida, os nossos principais pontos de proposta. Nós dividimos essa proposta em cinco eixos. O primeiro eixo é para cuidar das práticas psi, das práticas psicológicas. E, para isso, a gente vai atuar em duas frentes principais. Uma é a produção de referências para a qualificação do exercício profissional. E aí o CREPOP, os anos temáticos e outras formas de construção democrática, de construção coletiva, destas referências. Um outro ponto para cuidar das práticas psi é a constituição do que nós estamos chamando de um gabinete estratégico, articulado com as diversas entidades da psicologia, via Fórum das Entidades Nacionais de Psicologia, o FEMPEB, que é para intervir sobre as condições e as relações de trabalho que afetam a qualidade do exercício profissional. No segundo eixo, nós chamamos de psicologia em evidência, que é a ideia ampliar a visibilidade da psicologia junto à sociedade, ao Estado e à própria categoria, rompendo estereótipos e mostrando a amplitude das contribuições que nós temos a dar. O terceiro eixo, para uma psicologia com múltiplas parcerias, para que a psicologia seja realmente forte, é preciso nos articularmos com as entidades da psicologia brasileira, com as entidades da América Latina e com as entidades de psicologia de língua portuguesa. É preciso reestabelecermos também a atuação colegiada, em articulação com os conselhos regionais, resgatando o sentido da expressão sistema-conselhos. O quarto eixo é o CFP para a diversidade da psicologia, cujo lema é toda a psicologia nos interessa, desde que realizada com ética e cidadania. Cuidaremos ainda de monitorar, com intensa participação da categoria e de movimentos sociais, a execução e as deliberações do Congresso Nacional de Psicologia. O último item é uma psicologia calcada nos direitos humanos, que nós chamamos de uma psicologia com princípios, que seja calcada nos direitos humanos e no compromisso social. Nós dizemos que nenhuma paz é possível sem igualdade e democracia. Isso tudo é o cuidar da profissão, um movimento que tem um projeto para a psicologia brasileira, que é o projeto do compromisso social. Acreditamos na participação democrática na construção dos rumos da profissão. Alguns dizem que estamos aí há muito tempo. Nós dissemos que temos história, que temos um legado. Um desses legados é a participação democrática na construção dos rumos da profissão. Por isso o Congresso Nacional da Psicologia, por isso eleições diretas para o CFP. Somos um movimento que se refaz, que se reinventa, que inova, pois é feito de gente, e de gente de todo o Brasil, de recém-formados a aposentados, de todas as áreas. Temos chapas concorrendo em regionais em todas as cinco regiões do país. Somos muita gente, com muitos sotaques, e nos orgulhamos disso. Muito obrigado. Obrigado, candidato Rogério Giannini, na chapa 23. Agora, o candidato da chapa 22, fortalecer, Rogério Oliveira, falará, trará, só seis minutos e trinta, ontem é um minuto, sinalizaremos, e trinta segundos. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Eu quero cumprimentar a mesa na figura do presidente da Comissão Eleitoral Especial, o Frederico Leite, que está à minha direita, e cumprimentar as pessoas que aqui estão presentes, na figura também da presidente da Comissão Regular, que é a Nádia Rocha, que está aqui à minha frente. E quero também, neste momento, cumprimentar a todas as pessoas que estão nos assistindo, na figura da minha colega, diretora atual do Conselho Federal de Psicologia, do nosso grupo, Maria da Graça Corrêa Jacques, em homenagem à nossa amiga, recém-falecida, Loiva Deboni, que foi a loiva que convidou a minha graça para montarmos a chapa de fortalecer a profissão e iniciarmos esse processo de mudança, de constituição, de uma nova psicologia brasileira. Nós somos um grupo que está atualmente na gestão do Conselho Federal de Psicologia, mas nós não constituímos um grupo verticalizado politicamente. Nós nos faltamos pela extrema pluralidade e diversidade da psicologia brasileira. Nós temos em nossa composição pessoas de todas as áreas, da neuropsicologia, psicologia organizacional do trabalho, comportamental e cognitiva, como é o caso da Carmen Neufo, do Adriano Peixoto, de Neander Abril, de diversas outras pessoas. E eu gostaria de apresentar algumas dessas pessoas. Primeiramente, as candidatas à direção do Conselho Federal de Psicologia na nossa chapa fortalecer a profissão, chapa 22. Quero apresentar a Raquel Guzzo, que é a professora Raquel Guzzo, é da área da psicologia da educação. A Mariana, do Paraná, Mariana Bacelá, ela é da psicologia organizacional do trabalho. A Valesca Zanello, que é daqui da Universidade de Brasília, que trabalha com a questão de gênero e feminismo. E os demais colegas da nossa chapa, que são os colegas, que eu vou elencar aqui para vocês. O Ari Gomes, que é do Rio Grande do Sul. A Moara Gamba, que é do Maranhão. A Doroteia Cristo, que é do Pará. O Adson Gama, que é daqui de Goiás. A Carolina Carvalho, de São Paulo. A Mariana José Salum, mineira, como eu. A Carmen Neufo, de que eu citei há pouco, que é de São Paulo. A Meriviana, de Ceará. A Evely Vasconcelos, que atualmente está no Mato Grosso do Sul. A Adriana Peixoto, que é da Bahia. A Rosângela Franciscini, do Rio Grande do Norte. O Roberto Cruz, que é de Santa Catarina. A Silvana Queiroga, da Paraíba. A Simone Biangolino, do Rio de Janeiro. O Tássio, de Tocantins. A Madi, do Acre. A Gênes, do Rio Grande do Sul também. E a Uédino, de Pernambuco. São todos os nossos colegas que estão compondo conosco e presentes em 18 estados das cinco regiões do nosso país. Temos também a participação do coletivo ampliado. Eu não vou ter tempo de citar todos os nomes, mas quero descartar alguns. Silva Kohler, a própria Maria da Graça Corrêa Jacques, a Marisa Borja, nosso atual presidente, o Leandro Malloy, da psicologia, da neuropsicologia, a Jaqueline Dravin, da psicanálise, da psicoterapia, da criança e adolescente lá de Minas Gerais, a Bárbara Conte, da psicoterapia, o Felipe Degane, que estará conosco na memória da psicologia. Nós, acima de tudo, temos um projeto que coloca a centralidade do trabalho nesse projeto ético-político que nós nomeamos como exercício profissional enquanto trabalho. Isso é feito porque as nossas propostas, elas estão divididas em três grandes eixos. o eixo do exercício profissional enquanto psicologia que tem essa centralidade do trabalho para que nós possamos superar de vez as péssimas condições de trabalho da nossa categoria, a precarização do trabalho e, para isso, nós elencamos uma série de propostas como manter a luta pelas 30 horas e aprovar este projeto de lei, alcançar a aprovação do piso salarial, manter a assiduidade na atualização da tabela de honorários, criação, manutenção e fortalecimento de comissões porque nós montamos diversas comissões nessa gestão, na gestão atual do Conselho Federal de Psicologia como a Comissão Nacional de Assistência Social, a Comissão Consultiva de Avelhação Psicológica, as Comissões de Educação, a Comissão de Psicologia do Trânsito, Psicologia, Emergência e Desastres, Psicologia do Esporte e outros temas. Atingir a meta de investir mais de 60% dos recursos do oceamento do Conselho Federal de Psicologia em projetos que garantam a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da psicologia. O eixo 2 vai tratar da psicologia e sua relação com a sociedade porque nós precisamos fortalecer o compromisso ético e político com a defesa intransigente dos direitos humanos na promoção da liberdade, dignidade, do respeito das diferenças e da integridade do ser humano. Eu quero citar também a Vera Pávio e o Marco Aurélio que estão conosco na Comissão de Direitos Humanos. Defender as instituições democráticas brasileiras, posicionar publicamente diante de violações de direitos, garantir a efetivação da participação dos profissionais da psicologia nas políticas públicas, por exemplo, suas e o SUS. E promover, acima de tudo, pelo eixo 6, 3, uma reforma ampla, jurídica, política e tributária dos conselhos, não só dos conselhos, mas contando com a participação de todas as entidades da psicologia. O nosso projeto, ele é pautado por um modelo testado de excelência de gestão. Nós, que somos os atuais gestores do Conselho Federal de Psicologia, testamos esse modelo e pretendemos fazer uma ampla reforma do sistema de conselhos para além de contribuir com o desenvolvimento das demais entidades. E o maior exemplo que nós temos disso é que nós adequamos a nossa realidade, o nosso momento histórico, montando e colocando em curso o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, o Orienta Psi. O Orienta Psi está previsto em cinco etapas. É um projeto que tem como foco e objetivo o ano de 2020. É um projeto que vai para além da nossa gestão, não é um projeto só de uma gestão. O Orienta Psi passa pela qualificação, pelo empoderamento da categoria no sentido de que ela que vai decidir pelos rumos da sua profissão a partir das consultas públicas, pela politização desse debate com a categoria para que ela participe da construção de modo perene e não somente sazonal nos congressos regionais de psicologia e no Congresso Nacional da Psicologia. Enfim, nós teremos oportunidade de falar mais sobre o Orienta Psi ao longo desta noite, mas, acima de tudo, é importante dizer para vocês que nossa plataforma é sempre ouvir a categoria. Nós precisamos escutar a categoria, nós precisamos garantir que a categoria participe da construção do projeto político dessa entidade e, para isso, nós precisamos fortalecer a nossa profissão. Por isso que eu peço o voto de vocês na chapa 22. Obrigado, candidato Rogério Oliveira, da chapa 22. agora, convidamos o candidato da chapa 21, juiz de anunciação, que terá 6 minutos e 30, onde sinalizaremos 1 minuto e com 30 segundos para o final da fala. Chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui, pessoal. Estava acompanhando o sorteio do bingo, eu não tenho sorte, porque havia uma probabilidade de 1 sobre 3 de eu ser o primeiro sorteado, não consegui. Então, nós tínhamos uma probabilidade de meio de eu ser o segundo sorteado, não consegui. E me lembra que eu não tenho muita sorte mesmo, né? Mas, talvez, isso tenha sido bom, porque eu pude acompanhar o discurso dos colegas. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Luiz Anunciação e eu sou representante do movimento Renovação da Psicologia. Em nome do movimento Renovação da Psicologia, eu parabenizo a iniciativa desse debate, eu cumprimento os colegas da mesa, os Rogérios, o nosso presidente, e cumprimento também você de casa, que nos assiste pela internet, você de casa, que vai poder participar desse debate. É muito bom estar aqui. Nós estamos extremamente motivados, foi um caminho longo, mas foi o nosso caminho. Nós estamos extremamente motivados aqui nessa noite. E já faço um primeiro pedido a todos nós dessa mesa. Seria fundamental, será fundamental, que essa mesa, ela se espelhe em três componentes principais. a ética, o respeito e a responsabilidade. São três componentes que farão a diferença nesse debate, farão a diferença no futuro da psicologia. Como falei logo no início, meu nome é Luiz Anunciação, eu trabalho com uma área chamada psicometria desde 2008, tenho uma movimentação política no Conselho Regional 05, Conselho Regional do Rio, eu vim do Rio de Janeiro, achei que aqui estava, estaria um pouquinho mais frio, não estava, estava super quente. eu vim do Rio de Janeiro e eu tenho essa movimentação política desde 2008 também. É importante que a gente frise alguns pontos centrais do movimento renovação. Se fôssemos definir o movimento renovação, poderíamos fazer tal como o Vertimer, uma vez fez, em relação à nossa ciência, a psicologia. É nova, mas não é. Desde 2013, nós temos chancelado, a partir de movimentação social, o movimento renovação da psicologia. multiplicamos por quatro em 2016. Nós temos representação no Brasil inteiro, nós temos no Rio, São Paulo, Sergipe, comigo no Federal. Você pode achar que a renovação é uma chapa nova, mas não é. Desde a primeira eleição direta ao sistema Conselhos, desde 1993, nós já temos os membros da renovação integrando, fazendo movimentação política, sempre com essa mesma ideia. A renovação tem uma ideia muito forte. E talvez você se pergunte, por que a psicologia brasileira precisa de renovação? E eu quero ilustrar para vocês o início dessa resposta que eu vou discorrer durante a noite. Em relação aos dados e a minha área trabalho o tempo inteiro com dados, nós temos um crescimento linear desde 1962, uma taxa média de 8% ao ano. Cada ano que passa, nós temos mais psicólogos no mercado de trabalho, isso é ótimo. Nós temos mais profissionais prestando serviço à sociedade. Mas se, de um lado, os números mostram a robustez da nossa categoria, robustez numérica, em relação à frequência absoluta. De outro lado, uma curiosidade, o Brasil é um dos países, é o segundo, se não me engano, em psicólogos per capita, perto somente para a Argentina. Nós temos 108 psicólogos a cada 100 mil habitantes. Se, de um lado, nós mostramos a robustez da nossa categoria frente aos números, de outro, nós temos problemas quase que insuperáveis. Após 50 anos de regulamentação da nossa categoria, a sociedade ainda tem grave dificuldade em entender o que faz um psicólogo. E nós temos uma categoria que quase que naufraga, que rema contra a maré e que está sendo impedida de sonhar. Os três grandes modos da renovação, porque nós encontramos aqui nesse conselho o local onde, de cima para baixo, a gente consegue aplicar um benchmark, aplicar um modelo e resolver algumas situações. Nós estamos totalmente cansados de uma filiação, mesmo que taxa, partidária e religiosa. A renovação é totalmente contra. Vocês jamais verão a renovação, jamais virão a renovação como a movimentação partido ideológica. Somos contra isso. O nosso partido é o profissional. No segundo ponto, para de defender, para de criticar a ciência psicológica. Se hoje a sociedade não sabe a diferença entre um psicólogo e um amigo, entre um psicólogo e um psiquiatra, é porque, em nome de cuidar de uma categoria, em nome de fortalecer uma área, confundimos, problematizamos absolutamente tudo, ao passo que hoje, se a gente andar de táxi, talvez a gente encontre que o taxista sabe tão bem psicologia quanto nós. Na verdade, nós enfraquecemos a nossa categoria ao passo que rejeitamos o método científico e a renovação é tributária do método científico. E o terceiro grande passo é gestão estratégica. Ou a gente aplica a gestão estratégica ou nós somos amadores. E gestão estratégica é uma gestão aderente às causas da categoria. A categoria pede por X, não é mais possível fazer ômega ou Z. A categoria, ela tem de ser atendida, tem de ser escutada e ouvida como o pessoal da clínica fala. Gestão estratégica não é difícil de ser feita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês provavelmente já sabem que eu trabalho com banco de dados, eu sou da psicometria. Nós, da renovação, nós queremos saber o que você sente e o que você acha desse debate. Entra agora em renovaçãodapsicologia.org barra debate. Eu vou repetir. renovaçãodapsicologia.org barra debate. Ali você vai ter um formulário, um questionário, no qual você poderá responder o que você acha desse debate, inclusive como você se sente a partir das teorias de emoções de Ekman. Ao fim desse debate, nós iremos liberar os resultados. O nome disso é gestão estratégica. Gestão estratégica é a gente conseguir dar respostas honestas a perguntas sinceras. A renovação da psicologia surgiu há muito tempo com diversos membros espalhados pelo Brasil. Nós acreditamos que é possível fazer um novo Conselho Federal de Psicologia. Nós temos na teimosia a nossa maior virtude e nós chegamos aqui graças a dezenas de milhares de pessoas e eu espero poder representar todos nós e todos vocês nessa noite de hoje. Como falei, cumprimento aos colegas aqui da mesa, parabenizo a iniciativa desse debate e tenho certeza que hoje nós acenamos para o futuro. Nós acenamos no futuro federalmente, nós acenamos no futuro no Rio, com a Chapa 12, em São Paulo, com a Chapa 11, em Sergipe, também com a Chapa 11. Nós queremos e nós iremos fazer um novo CFP e um novo CRP. Desejo a todos uma ótima noite, um excelente debate. Obrigado, candidato da Chapa 21, Luiz Anunciação. Agora vamos para o segundo bloco do nosso debate, que será composto de perguntas e respostas entre as chapas. Esse bloco será dividido em três partes em que cada representante de chapa fará uma pergunta e responderá a uma pergunta mediante sorteio. Na hipótese de sorteio do mesmo número de chapas para pergunta e resposta, o sorteio será refeito. O tempo para pergunta é de um minuto e trinta segundos. O tempo para resposta, três minutos. Tempo para réplica, um minuto e trinta segundos. Tempo para tréplica, um minuto. Vamos ao sorteio. Primeira parte, primeira rodada. chapa 21. Pergunta para... Saiu o número 21, vou colocar novamente dentro do globo. Está bom assim? para tirar a bolinha. É sem reposição. Novamente, o número 21. Não, você faz uma amostra sem reposição. Você retira a bolinha. Pergunta para a chapa 22. Na primeira rodada, chapa 21, Luiz Anunciação, pergunta para a chapa 22, Rogério Oliveira. Comunico que essas perguntas também estarão disponíveis no nosso site, renovaçaodapsicologia.org. É um prazer iniciar essa rodada de perguntas e eu vou simplesmente ler aquilo que eu escrevi para que eu não perca minha atenção. O ambiente de trabalho é um local onde as pessoas devem ser felizes e conseguirem uma autorealização. A gente não quer só comida, mas também a gente quer bem-estar. Ambas as gestões, o Grupo Cuidado e o Grupo Fortalecer, não obstante essa pergunta direcionada ao Grupo Fortalecer, ambas as gestões divulgam ações que endereçam direitos humanos, dignidade da pessoa. Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho acumula seis processos onde o Conselho Federal de Psicologia é réu. O Conselho Federal de Psicologia é réu em pelo menos seis processos no Tribunal Superior de Trabalho. Bom, isso nos causa uma certa estranheza. Além disso, é importante falar que esses processos tocam cargo horário e ambiente de trabalho. Além disso, em dezembro de 2015, teve uma nota de repúdio pública do Sindicofe e dos trabalhadores do Conselho Federal, ao passo que se sentiram muito aviltados numa APAF, que é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras do Conselho. Fala-se muito de um tipo de ética e de um tipo de direitos, mas me parece muito que foge essa lógica de... Isso é mais retórico. Eu pergunto qual a diferença desse tipo de situação para uma fazia de Wernicke. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora, o candidato da Chapa 22 terá três minutos para a resposta. Ok, Luiz, muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo essas questões diante da sua pergunta. Muito simples. Todos esses processos que você citou são processos da gestão passada, não da nossa atual gestão, da gestão do Fortalecer à frente do Conselho Federal de Psicologia, que se iniciou no ano 2014, 2014, 2015, 2016. Bem como a referida nota de repúdio que foi publicada no site do Sindicofe diz respeito ao destrato, diz respeito ao viltamento do direito dos colaboradores dessa casa, dos funcionários dessa casa, numa parte hegemonicamente controlada pelo grupo que está no poder há mais de 25 anos em alguns lugares e há mais de 30 anos em outros, como é o caso de Minas Gerais. Então, a nossa gestão, ao contrário, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos nessa casa um plano de cargos e salários. Não sei se você sabe disso, não tínhamos. Nós construímos coletivamente com os trabalhadores dessa casa e com o sindicato um plano de cargos e salários para valorizá-los aqui nessa casa. Isso foi construído coletivamente. Eu me recordo que o consultor contratado pela gestão passada que nós dispensamos esse salário, ele falou assim conosco, vocês nunca vão conseguir construir um plano de cargos e salários assim com os trabalhadores, isso não existe. E nós dissemos a ele, então o senhor vai ver pela primeira vez. E foi o que aconteceu. Por que nós fazemos isso? Porque nós, do nosso grupo do Fortalecer, nós que estamos nessa gestão de 2014, 2015 e 2016, nós nos pautamos pelo exercício profissional enquanto trabalho, pela centralidade do trabalho na vida humana. e isso é muito importante porque, na verdade, não dá para você alcançar a dignidade, não dá para você promover a inclusão do outro sem que você tenha condições para isso. A nossa categoria, você sabe muito bem, passa por esse conflito. Muitas das vezes é chamada a tirar leite de pedra, a conseguir alcançar questões em nome do outro, mas sendo que ela mesma não consegue para si as condições necessárias. é como se você colocasse para as pessoas olha, façam tudo o que vocês puderem fazer em nome de toda uma sociedade inclusiva e tal, mas eu não vou lhe dar condições para isso. É o mesmo que dizer não façam nada. Então, quando nós chegamos aqui no Conselho Federal e os dois pontos que você tocou, nós, na verdade, o que nós fizemos foi uma reforma interna, conseguimos construir. É lógico que a gente ainda não conseguiu alcançar tudo aquilo que os trabalhadores dessa casa desejam e gostariam, mas nós estamos junto com eles construindo tudo isso. E essa nota de repúdio dos trabalhadores foi em função do destrato, da maneira como esse grupo hegemônico os tratou na Assembleia das Políticas de Administração e das Finanças do Sistema Conselhos. É por isso que nós sempre nos pautamos na escuta. Precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos ouvir a nossa categoria, não podemos corroborar com o discurso de que essa entidade não representa a categoria, representa tão somente a sociedade contra os maus psicólogos. Isso não existe. Obrigado, candidato. O candidato Luiz terá para éplica um minuto e trinta segundos. Obrigado pela resposta. É bom escutar o esclarecimento, mas é necessário apontar que os números contam uma outra história. Essa busca que nós fizemos em relação aos tribunais federais, aos tribunais regionais, elas mostram data. Elas mostram data de 2009, elas mostram data de 2011, elas mostram data de 2013, de 2014, de 2015. Nós temos grupos políticos aqui, nós podemos identificar as pessoas, que um nasceu do outro. Na verdade, mudou-se, foi o chicote, não mudou-se o método de bater. Quando eu falo sobre direitos humanos, quando a renovação fala sobre ética, quando a renovação parte do pressuposto do bem-estar social e do bem-estar, a qualidade de vida no trabalho, é que nós acreditamos de fato que o maior capital que tem é o capital humano. nós acreditamos de fato que é inadmissível para um Conselho Federal de Psicologia ser réu em relação a processos voltados a assédio, por exemplo, assédio moral, trabalhadores pedindo cargo horário e não tem, e por aí vai. Nós acreditamos que nós precisamos de fato potencializar os trabalhadores, os funcionários, em vez de simplesmente negar a culpa ou simplesmente atribuir a um outro o réu culpado. Parece que ninguém tem culpa. Nós sabemos que o monstro está aí, nós sabemos que a situação é difícil, nós sabemos que existem esses processos, o Conselho figura na condição de réu, não é a primeira vez, não é somente um, são vários, mas extremamente não tem nenhum culpado. Mudou-se o chicote, não se mudou a forma de bater. Obrigado, candidato. Tempo para a trébrica. Candidato Rogério Oliveira, um minuto. Bom, Luiz, eu costumo dizer o seguinte, para a gente construir, a gente precisa ter o pé na realidade, então eu te convido a ter o pé na realidade, porque a realidade é assim que se constrói, são com fatos. Eu sou materialista histórico, então eu me basei em fatos. Quer dizer para você que os processos, eles vão a instâncias, segunda instância, você deve saber disso. E todos esses processos que você está falando são processos da gestão passada. Nessa gestão não temos nenhum processo contra nós. A questão colocada para você em relação à pauta dos direitos humanos é, para nós, uma das questões mais sérias e mais nos atinge no sentido daquilo que nós queremos implementar. Sabemos que nós somos representantes e que nós não conseguiremos implementar nenhum projeto sem a ajuda e o auxílio dos trabalhadores dessa casa e muito menos sem a nossa categoria. Então, por isso que nós trabalhamos no sentido de empoderamento da nossa categoria e por isso que nós trabalhamos também no empoderamento dos trabalhadores dessa casa. Concluímos a primeira rodada. Vamos para a segunda rodada dos sorteios. Por favor, Carol. Chapa 22. Pergunta para... Chapa 23. Então, o candidato da Chapa 22, Rogério Oliveira, perguntará para o candidato da Chapa 23, Rogério Giannini. Candidato, o senhor terá um minuto e 30 segundos para a sua pergunta. Bom, candidato, durante mais de 20 anos, o grupo ao qual o senhor pertence construiu o discurso de que essa entidade não representa a categoria, representa a sociedade contra os maus psicólogos. E se recusou veementemente a defender, a estabelecer um projeto de relações e condições de trabalho. Inclusive, expulsando pessoas do grupo, retirando pessoas de plenário que queriam fazer a defesa das condições e relações de trabalho a partir dos conselhos, juntamente com outras entidades, com as entidades sindicais, com a refundação, o fortalecimento dessas entidades. Então, quando eu li as propostas da Chapa, eu até achei muito interessante, mas, ao mesmo tempo, foi uma surpresa ver que tem lá o tema das relações e condições de trabalho. O que mudou nisso? O que de lá para cá mudou que vocês agora estão pautando as relações e condições de trabalho também? E, além disso, eu gostaria de saber de vocês, com relação a esse tema, em relação ao Orienta Psi, que é o centro de orientação do trabalho em psicologia, que foi duramente criticado por vocês quando do nosso lançamento, justamente por ter a centralidade do trabalho no exercício profissional. Mudou alguma coisa também? Obrigado, candidato. O candidato é o Rogério Giannini, da Chapa 23, terá três minutos para a sua resposta. Acho que é bastante estranho como as pessoas jogam palavras ao vento e fazem acusações sem nenhum sentido. eu vou fazer um recorte sobre essa questão das 30 horas, dizendo que nós, do cuidar da profissão, debatendo e respeitando as decisões dos CNPs, diversos CNPs, que dizem, que orientam, que decidiram, para a vontade da categoria, desenvolver lutas articuladas por condições de trabalho, inclusive pela aprovação do projeto das 30 horas, este projeto de 2008, que acabou sendo aprovado e teve o veto presidencial, e há um esforço conjunto das entidades sindicais e das entidades do sistema de conselhos. E o que prova isso são, por exemplo, cerca de 80 mil manifestos enviados para o processo de aprovação nas diversas comissões que foram articuladas pela FENAPSE e com a presença ativa do sistema de vários conselhos profissionais, de vários conselhos regionais pelo Brasil afora, que são dirigidos ou não pelo movimento Cuidar da Profissão, inclusive com a assinatura que está nos anais, é só você consultar os deputados federais das comissões, você vai ver lá milhares de cartas assinadas na época pelo Humberto Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Então, na verdade, nada mudou. O que mudou foi que nós agora temos a internet, que agora nós temos registros e é possível se verificar com tranquilidade essas informações que eu estou passando. Em relação à Orienta Psi, nós temos na nossa plataforma não só a crítica à Orienta Psi, mas a ideia do desenvolvimento de uma plataforma de participação que combine formas presenciais e virtuais, englobando a inclusão digital, formação para a cidadania digital, conexão com os conselhos regionais e o CFP, trabalhar isso dentro de uma plataforma de software livre, com dados abertos, ferramentas, possibilidades, ou seja, não temos nenhum problema em relação à participação virtual, só que nós achamos que a participação virtual tem que ser complementada, tem que ser articulada com as participações. Eu vejo o tempo todo essa crítica, o CNP é antigo, aliás, eu ouvi isso até de outras chapas, nós discordamos absolutamente disso. Obrigado. Tempo para a réplica, um minuto e trinta segundos. Rogério Oliveira, por favor, chapa 23, 22. Ok, bom, na verdade, o candidato não respondeu à minha pergunta, eu perguntei o que mudou, porque o grupo que ele representa é contra que os conselhos puxem a pauta das condições em relação ao trabalho. Eu sei disso que eu conheço desde 2004, na militância, conheço você há muito mais tempo, nós dois sabemos disso, então não existe nenhuma palavra ao vento, existe uma realidade de fatos, fatos concretos que podem ser observados, por exemplo, em 2008, 2009, quando nós montamos uma reunião com o Sistema Sindical e o Sistema Conselhos em Belo Horizonte para que pudéssemos refundar a Federação Nacional dos Psicólogos que estava, inclusive, sem a presença do Sindicato de São Paulo e nós batalhamos com aquele evento em Atibaia para que o Sindicato de São Paulo retornasse à FENAPS e a FENAPS cumprisse o papel de pressionar os conselhos para que os conselhos aderissem a essa pauta de relações e condições de trabalho também e o grupo que você pertence foi contra, inclusive suspendendo a reunião entre os conselhos e o sindicato na ideia de que isso não deveria existir, ou seja, não era importante a aproximação das entidades sindicais com os conselhos para que pudesse fortalecer essa pauta. em relação ao PL 30 horas, que não foi o que eu perguntei, mas não vou perder a oportunidade, na verdade, esse PL ficou circulando por aí durante muitos, muitos anos. O engraçado é que nós, em menos de dois anos, nós fomos lá e conseguimos, na articulação na Câmara, a aprovação dele. E ele foi vetado por uma pauta do Ministério da Saúde de um membro do grupo que você pertence. O candidato Rogério Giannini terá um minuto para a tréplica. Estranha muito o candidato dizer que eu sei isso. Parece que tem uma tentativa de dizer que o que ele sabe, eu também sei, portanto, talvez a gente tenha o que ele sabe é o que é verdade. Aliás, o candidato já usou essa expressão em uma conversa aqui nesse conselho, destratando uma conselheira dizendo o que ela sabia também, insinuando alguma coisa. Mas o fato é que as nossas articulações estão documentadas. Aliás, acabou de sair hoje um vídeo, se vocês consultarem no nosso Face, que a gente conta de uma maneira bem didática, documental, mostrando tudo o que foi feito pelo sistema conselhos em articulação com o movimento sindical. E é isso que nós dissemos. E aqui está claramente consignado na nossa plataforma. É a articulação das entidades. Obrigado, candidato. Vamos agora para a terceira rodada. Ouvido Carol para fazer o sorteio, por favor. Chapa 23, pergunta para a chapa 21. candidato Rogério Giannini, chapa 23, terá um minuto e trinta segundos para fazer a sua pergunta. 21, é o Fortaleza. Também vou ler aqui para ficar mais... É o seguinte, ao representante da chapa 21. lendo os materiais de divulgação de sua chapa, deparamos-nos com expressões como time, psicologia como empreendimento, processos de formação como capacitação ou como treinamento. Em uma imagem de divulgação da campanha nas redes sociais, vocês evidenciam psicólogas com jalecos, segurando tubos de ensaio. Enfim, em uma campanha impressa também, nós constatamos que o que aparece tomando metade do impresso é a figura do Einstein. Isso se apresenta como uma escolha de uma... nos parece com uma determinada compreensão do que seja a ciência e de uma abordagem específica ou de um campo específico de abordagem da psicologia. Nesse sentido, como pretendem os senhores representar a pluralidade de nossa ciência e de nossa profissão? sabendo que nós incluímos aqueles setores mesmo que vocês acabaram dizendo, direitos humanos de outras áreas. Enfim, é nesse sentido que nós pretendemos afirmar essa pergunta. Em que sentido e como pretende representar toda a pluralidade e a diversidade da nossa ciência e profissão? Obrigado, candidato. Convido o candidato Luiz a anunciação que terá três minutos para a sua resposta. Agradeço a pergunta. Vou fazer tipo Vicente Falcani. Ótima pergunta, porque me dá a oportunidade de fazer uma grande exposição da renovação. Renovação não é uma pessoa. Renovação é um grupo de articulação em trabalho e renovação se pauta numa ideia. Nós acreditamos que cabe ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais porque vocês perderam o foco e perderam o rumo à orientação também acadêmica do profissional de psicologia. A minha área é psicometria. Eu trabalho com banco de dados. Se você me perguntar o que eu sei de psicologia social, vou te responder muito sinceramente que quase que nada. Então, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre serviço social, não sou a pessoa ideal para falar sobre psicologia hospitalar, eu sou praticante de luta, mas eu não sou ideal para falar sobre psicologia do esporte. É por isso que nós arrumamos pessoas engajadas em todas as áreas da psicologia para que estejam conosco. E deixe-me lhe falar, a psicologia é uma ciência. Vocês, quando fazem essa dicotomia ciência e profissão, vocês carregam um erro brutal. Primeiro, ciência é profissão. e a profissão do psicólogo é ser cientista. Vocês fizeram uma dicotomia que só enfraquece a classe. Vocês colocaram a ciência psicológica agredida dia após dia, ao passo que vocês liberam notas que fazem com que pessoas se sintam aviltadas. Vou dar um grande exemplo. Uma criança apenas se comportando de uma maneira muito inquieta. Ela não tem TDAH porque estudar essa patologia nem existe. Eu levanto a mão. Eu sou portador de TDAH. Eu sou super desatento. Quando as chapas têm esse tipo de proposta, ao passo que faz com que as pessoas se sintam ofendidas e psicólogos percam posto de trabalho, vocês estão prejudicando justamente o psicólogo recém-formado que sai da faculdade depois de ter estudado Gazaniga, que sai da faculdade depois de ter estudado psicologia social, que sai da faculdade depois de ter estudado uma série de autores, uma série de correntes, uma série de teorias em psicologia, e ele escuta que psicologia não é bem uma ciência. O interessante é problematizar. Na verdade, o nome da chapa de vocês poderia ser problematizar a profissão, porque o que vocês fazem o tempo inteiro é, do topo da psicologia, falar que não funciona. Uma célebre frase de Carl Sagan, e muito obrigado, eu vim de um laboratório de análise de dados, eu me sinto muito bem lá, e eu defendo que a psicologia é uma profissão, a ciência é uma profissão e a psicologia é ciência. Uma célebre frase de Carl Sagan fala que as pessoas, elas criticam os meios da ciência, mas elas adquirem os seus produtos. Nós todos aqui estamos utilizando ciência no dia de hoje. Nós todos aqui, você coloca a ciência num carro, ele anda, você coloca a ciência num avião, ele voa, você coloca a ciência na psicologia, nós descobrimos que nossa capacidade minêmica é sete, mais ou menos dois, desde 1970. Então, a renovação acredita que um novo CFP não é composto de Luiz Anunciação, um novo CFP é composto de especialistas nas suas áreas. Luiz é simplesmente uma voz de repercussão para a construção de um futuro melhor. Muito obrigado por essa pergunta e novamente falo que é bom, está bom. Obrigado, candidato, pela resposta. O tempo para a réplica, um minuto e 30 segundos, o candidato Rogério Dianney. Bom, primeiro que eu não falei do Luiz Anunciação, falei dos seus materiais públicos, materiais de divulgação, que enviesam toda a psicologia para um campo. Um campo, aliás, que nós temos representação e muito importante. Vou citar nomes aqui, ou poderia citar nomes, inclusive, na nossa chapa, de gente do campo das neurociências, da avaliação psicológica, inclusive lideranças importantes, aliás, inclusive lideranças citadas por vocês em alguns dos seus materiais são apoiadores do Cuidar da Profissão. Basicamente, porque no nosso processo, a nossa compreensão da psicologia, essa que nós dissemos, o tempo todo, que é uma psicologia que toda a psicologia nos interessa, desde que é feita com ética e cidadania, essa, quando nós podemos construir, por exemplo, referências técnicas para o debate, nós construímos ouvindo todo mundo e ouvindo a partir do que é feito. Por isso que essa coisa que você tem uma dificuldade de compreender, talvez se estudasse psicologia social um pouquinho mais, poderia chegar à melhor conclusão, de que é, nós não vamos discutir abordagem por abordagem, nós discutimos populações que estão sendo definitivamente, claramente, sendo atendidas pela psicologia. E aí, por exemplo, na construção de referências técnicas, nós vemos a prática e vemos todas e ouvimos e organizamos todas as contribuições das diversas abordagens da psicologia. Obrigado, candidato. O candidato Luiz, de anunciação, terá para a tréplica um minuto. Temos aqui o paladino das virtudes. Somente a chapa cuidar pensa em compromisso social, somente a chapa cuidar pensa em ética, muito pelo contrário. A chapa renovação da psicologia é feita por 22 pessoas no Federal, 30 pessoas no Rio, 30 pessoas em São Paulo, 20 pessoas em Sergipe. Nós temos pessoas de áreas sociais, nós temos pessoas da área de neurociências. Nosso material publicitário você viu com pouca atenção, talvez também tenha TDAH, ao passo que nós temos não somente isso, mas conteúdos relacionados à psicanálise, conteúdos relacionados à psicologia social, conteúdos relacionados à psicologia sócio-histórica. Eu quero deixar bastante claro que a renovação da psicologia, ela não somente se compromete com a classe, ela se compromete com a ciência psicológica. Ciência é uma forma de pensar, ciência não é uma pessoa. Então, quando você ilustra, nós temos apoiadores, nós temos um método e isso faz parte do nosso pilar básico. Agradeço novamente a pergunta e convido vocês para olhar os nossos cartazes, as nossas publicidades e sim, ciência é uma profissão, psicologia é ciência. Obrigado, candidato. Vamos para a segunda parte desse debate, onde continuaremos fazendo o sorteio das perguntas e uma chapa pergunta e a outra responde. Na primeira rodada, pode fazer o sorteio, por favor. Chapa 23, pergunta para... Chapa 22. Candidato, o Rogério Geni terá um minuto e trinta para fazer a sua pergunta para a chapa 22. Bom, representante da chapa 22, bom, acho que ficando mais ou menos no mesmo tema, no mesmo nível do mesmo do debate, a sua plataforma do Fortalecer começa falando, o primeiro item é aprovar as 30 horas e fala em piso salarial. obviamente não diz muito como, até causa uma impressão na aprovação de que é o conselho que aprova. Agora, o interessante, e acho que é grave, que é uma ocultação de uma informação que o projeto do piso, o tal projeto do piso apoiado e amplamente divulgado pela chapa e pela atual gestão, deixa de fora todos os trabalhadores públicos, federais, estaduais e municipais. Pois, só se refere, e ele diz com todas as letras, sem nenhuma margem de dúvida, na própria justificativa do projeto, que ele só se refere a quem tem vínculo selitista. A pergunta é se não acham grave e, de uma maneira extremamente estranha e até, eu diria, oportunista, ocultar uma informação tão crucial? Obrigado, candidato. O candidato da chapa 22, Rogério Oliveira, terá três minutos para a sua resposta. Bom, responder a essa questão para mim é de uma alegria imensa, porque nós estamos em um debate do Conselho Federal de Psicologia e estamos discutindo relações e condições de trabalho. E essa questão era impedida de ser discutida nos conselhos, que eu lembro da primeira vez que eu pautei isso na APAF, em 2007, eu recebi telefonema do então presidente do Conselho Federal de Psicologia, eu estava na presidência do Conselho de Minas, dizendo que aquilo era uma afronta e um absurdo. Presidente que esteve no seu grupo, que foi presidente dessa Casa Duas Vias, o senhor Humberto Verona. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei de qual projeto você está falando, mas daquele projeto que nós estamos hoje conversando com os deputados, porque para que esses projetos andem, caminhem, é importante sair daqui, ir nos gabinetes, sentar com os relatores, construir com os relatores as pautas necessárias, as articulações necessárias para a aprovação desses projetos, como nós fizemos com o projeto de 30 horas, conversamos com as diversas pastas administrativas do governo federal, junto, inclusive, com a Federação Nacional dos Psicólogos. Esse projeto, nós queremos que ele seja válido para toda a categoria e essa é uma negociação que é feita dentro do Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados, mas que depois ela migra para o Senado, do Senado ela volta para a Câmara e aí ela cria todo o seu trâmite para aprovação. Então, esse programa, esse projeto de aprovação, não só do piso salarial, mas que nós queremos novamente colocar em pauta a questão da jornada de trabalho das 30 horas, é uma proposta de fazer com que essa entidade, o Conselho Federal de Psicologia, bem como os Conselhos Regionais de Psicologia e as demais entidades de psicologia se articulem para garantir a melhoria das condições de trabalho da nossa categoria. Enfim, que essas entidades, especificamente, o Conselho Federal de Psicologia, possa estar à frente de um projeto que vá garantir que esses 275 mil, mais ou menos, profissionais hoje inscritos e ativos no sistema de conselhos, tenham minimamente as suas condições de trabalho não precarizadas, que as pessoas possam garantir a sua pós-formação, a sua qualificação profissional e, acima de tudo, elas possam levar a sua vida com alegria e felicidade, dando conta das suas relações pessoais, de constituir família, naquilo que eles desejarem. Então, hoje, estarmos discutindo aqui, relações e condições de trabalho nessa mesa é um fato histórico. Só por isso, eu quero dizer que nós do Fortalecer a Profissão, que somos candidatos pela Chapa 22, já nos consideramos vencedores. Vencedores de podermos trazer esse tema para dentro do debate e para o centro do debate dos conselhos de psicologia. Isso, para nós, já é uma vitória, a vitória da categoria dos profissionais da psicologia brasileira. Obrigado, candidato. Rogério Giannini terá um minuto e trinta segundos. Um minuto e trinta segundos. Um minuto e trinta segundos. É suficiente. Vamos lá. Primeiro, é o projeto que está em pauta e que vocês estão apoiando. Agora, eu fico mais surpreso que quem coloca tanto ênfase num projeto e que, inclusive, está divulgando ele no site, tanto a sua gestão, que você é vice-presidente, como a sua chapa, não sabe que o projeto diz isso. Aliás, o Conselho Federal fez esse trabalho há cerca de um ano atrás, ou pouco menos que isso, até disse que o projeto não atinge, somente os socialitistas e não os trabalhadores públicos. E aí, de novo, essa cantilena de que eu cuidar, eu já disse, é só você visitar os materiais, os sites, as milhares e milhares de manifestos que foram entregues aos deputados com a assinatura do Humberto Verona. Aliás, depois que mudou o Conselho em 2014, o Sindicato de Psicólogos de São Paulo não teve mais condições de diálogo com vocês, cercear o diálogo com os atos psicólogos. E aí, uma pergunta para você, Rogério Oliveira, é que, adivinhem qual o estado em que tem mais gente fazendo, mais psicólogos fazendo 30 horas? Obrigado, candidato. O candidato Rogério Oliveira terá um minuto para a tréplica. Todas as questões que eu estou afirmando aqui publicamente neste debate podem ser verificadas a partir da leitura das atas da APAF. Isso é fato, isso é materialismo histórico e isso pode ser divulgado porque isso é documento público. Todas as minhas afirmações de que o seu grupo nunca aceitou discutir as relações e condições de trabalho estão registradas na APAF. Inclusive, quando foi promovida a precarização via desregulamentação da psicoterapia, que nós colocamos em debate e fomos voto vencido a partir de Minas Gerais. E, obviamente, que aqueles profissionais quantitativamente que vão ter mais 30 horas diz respeito ao Estado que deve ser o mais populoso desse país e, consequentemente, com a maior categoria. Porque nós temos hoje em São Paulo, por exemplo, 85 mil profissionais inscritos e ativos, 275 mil no Brasil inteiro. Percentual. Então, assim, eu quero dizer para vocês que nós, tudo aquilo que eu estou afirmando aqui não é lenga-lenga nem é oportunismo, está registrado nas atas da APAF. Obrigado, candidato. Terminando essa etapa, vamos para a segunda rodada de sorteio, por favor. Carolina. Candidato da Chapa 22. saiu o número 23, mas as duas últimas bolinhas que ficaram são da Chapa 21. Vou devolver, vou colocar de volta no Globo, candidatos. Misturou as bolinhas, é isso? Por favor, gostaria que a comissão verificasse o que... É, porque tem duas bolinhas 21 na mesma burna. Nos Globos ficaram duas bolinhas, uma da Chapa 21, da Chapa 21 aqui. Chapa 21. A pergunta vai para a Chapa 21. Então, o candidato da Chapa 22 terá um minuto e trinta para a sua pergunta. Luiz Enunciação, representando a Chapa 21. Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês têm colocado abertamente a questão não só da ciência, mas se apresentando como renovação, como algo novo, algo novo na psicologia. no entanto, vocês têm pessoas, como você mesmo acabou de admitir, que estão aí nos conselhos há muitos anos. Quer dizer, e essas pessoas, como o candidato Alan, que está na sua Chapa, eu assisti um vídeo do Alan, ele criticando as nossas propostas, aliás, criticando a atual gestão do Conselho Federal de Psicologia, em relação aos temas. Mas, assim, ao mesmo tempo, quando ele esteve no Conselho Regional do Paraná e outras pessoas, por exemplo, vocês foram gestores do CRP1, com a Carla Manzi, que foi, inclusive, candidata à presidência na última eleição que vocês concorreram, no entanto, vocês também não fizeram. Aquilo que vocês nos criticam, por exemplo, vocês falaram, ah, não, vocês não conseguiram aprovar os projetos 30 horas. Não, nós aprovamos o PL 30 horas. O PL 30 horas na nossa gestão foi aprovado. O que aconteceu foi que ele foi vetado mediante uma consulta que o Executivo Federal faz às pastas administrativas e nós conseguimos até um parecer favorável do Ministério do Planejamento e Gestão e Orçamento. Só que o Ministério da Saúde, tendo uma pessoa que estava na Secretaria Nacional de Atenção, vetou o projeto, encaminhou o veto para a presidência da República que veio a vetar. O que vocês trazem de novidade? Candidato, você terá três minutos, mas antes da sua resposta, a nossa comissão está atenta, ela traz para os candidatos o não uso do aparelho celular, que foi a acordo, não só os candidatos, mas também seus acompanhantes. Então, para um bom debate, solicitamos. Ok? O senhor terá três minutos para a sua resposta. Eu também não. Ok? Pode marcar. Obrigado, Rogério. Uma ótima pergunta, porque ela envolve basicamente três processos que caminham juntos. Nós sabemos que a administração é baseada em alguns P's, pessoas, processos, produtos. Bom, pessoas. A renovação da psicologia, ela traz 22 pessoas para o Conselho Federal de Psicologia. Entre elas, o candidato que você mencionou, Alan Galeazzo, que foi gestor do Conselho Regional 08, Conselho Regional do Paraná. Tive uma gestão tranquila, uma gestão serena. Está conosco na renovação, porque eu tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos e eu reconheço que se eu não tiver um eixo histórico na nossa chapa, a gente simplesmente vai naufragar. Então, o primeiro passo é nós temos que ter pessoas que tenham uma história na psicologia, que entendam o sistema, que participem da gestão, que tenham um posicionamento ativo. Na verdade, ele está no movimento renovação, porque ele é a gênese do movimento renovação, ele era da conexão psia, e se ele critica esse modelo atual, ele está conosco, porque nós criticamos esse modelo atual que já vem há muito tempo simplesmente acabando com o sonho que o psicólogo pode ter. Então, pessoas. Pessoas é o nosso maior capital humano, nós temos muito orgulho em saber que as pessoas estão conosco num time, num time que não tem chefe, num time de vez em quando não tem líderes, tem pessoas que assumem uma valência positiva. Segundo que você posiciona é justamente o que nós trazemos de novo, e isso dá uma super alegria em falar. É o seguinte, nós sabemos que apontar o dedo e criticar é muito fácil. Vocês estão na gestão e certamente haverá coisas a serem criticadas. O outro Rogério já foi na gestão e certamente haverá coisas a serem criticadas. Eu dou aula há muito tempo, então eu sei que é muito fácil ser criticado quando a gente está nesse poder. Tem uma espécie de desgastômetro. O que nós trazemos de novo? Nós trazemos um modelo, um planejamento de ação. Nós acreditamos que cabe ao Conselho Federal de Psicologia parar de gritar bandeiras políticas partidárias. Acabou esse tempo. Cabe ao Conselho Federal de Psicologia orientar também academicamente a profissão. Cabe ao Conselho Federal de Psicologia defender a ciência psicológica. E cabe ao Conselho Federal de Psicologia e também aos regionais ter uma gestão estratégica, pautada nas horas, pautada em demandas da categoria. Demandas essas como piso salarial, demandas em relação à carga horária. E o que é muito bacana é o seguinte, tem uma metonima chinesa que é como se fosse uma pessoa por outra pessoa numa espécie de moinho de vento de pessoas. Se mata uma, vem outra. Mata uma, vem outra. Mata uma, vem outra. A gente trabalha com pessoas, mas nós somos guiados por ideias. A nossa ideia principal é elencada nos três grandes eixos que a renovação defende. Psicologia é ciência, nós temos uma isenção partidária, nós temos uma gestão estratégica. Quando você fala, mas você traz pessoas antigas, eu acredito que as pessoas mudem. Eu defendo que a pluralidade humana, ela parte do princípio da mudança. E eu acredito também que se as pessoas estão conosco nesse modelo de time, nesse modelo de coparticipação, de co-trabalho, de gestão, é porque elas têm atributos muito positivos para estarem conosco. Obrigado, candidato. Um minuto e trinta para a sua réplica. Bom, Luiz, então eu te convido a conhecer os relatórios, realizações e perspectivas que nós, da atual gestão do Conselho Federal de Escologia de Fortalecer a Profissão, fizemos. Vou te presentear com um depois, que aí vocês vão ter realmente criticar, abrir e criticar, criticar com base em fatos. Por exemplo, você está falando de gestão estratégica, o Orienta Psi, o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, que está aqui, inclusive esse material está disponível no site, ele trata-se de uma ferramenta extremamente estratégica. Ele é uma ferramenta de inovação e uma ferramenta estratégica, porque, não sei se você sabe, nós temos 164 mil estudantes de graduação e 275 por volta de profissionais inscritos e ativos. Em 2020, nós seremos aproximadamente dos 400 mil profissionais inscritos e ativos. Foi por isso que nós criamos o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, que está previsto cinco etapas. Nós estamos entrando agora na segunda etapa. Essa é uma gestão estratégica. Pensar para além do momento em que nós estamos na gestão, ou seja, independente de estarmos ou não na próxima gestão, que este projeto estratégico permaneça, porque é ele que vai garantir a participação da nossa categoria e a solução de uma enorme quantidade de problemas que nós temos hoje em curso. Inclusive, promovendo a participação da categoria nos processos decisórios daquilo que vai atingir diretamente o seu exercício profissional. Então, conheça o nosso material para que vocês possam criticar. Obrigado, candidato. O candidato Luiz terá um minuto para a sua réplica. Eu tenho cadastro no Orienta Psi. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer o cadastro. Eu fiz uma espécie de curso que tinha três a quatro minutos por sessão contra o capitalismo e o empoderamento feminino. Eu gostei muito, só achei meio distoante alguns temas ali colocados. Então, eu conheço. Na verdade, essa proposta de fazer com que a capacitação humana seja cada vez mais, mais predominantemente da nossa chapa vem da renovação em 2013. Nós já tínhamos uma proposta alencada nesse sentido. E eu vou mostrar para vocês que gestão estratégica não é bem falar do passado. Gestão estratégica é apontar para o futuro. Entra agora. renovaçãodapsicologia.org barra debate e você vai poder avaliar esse debate e você vai poder sentir o que você está, falar o que você está sentindo e ver os resultados. Isso é gestão estratégica. Vocês têm o quê? 100 pessoas no Orienta Psi? 200 pessoas. No canal Psicometristas Brasil, um canal gratuito sobre modelos matemáticos e psicometria, nós temos 3 mil pessoas. um canal gratuito sobre psicometria, Psicometristas Brasil. Eu sou professor acadêmico. O meu maior desejo é capacitar as pessoas. Com licença, candidato. Obrigado. Por favor. Próximo sorteio. Candidato da chapa 21, pergunta para... A chapa 23. Chapa 21. Luiz Anunciação. Tem 1 minuto e 30 para fazer a sua pergunta. Segundo bloco. A terceira pergunta é do segundo bloco. Ainda mais um bloco. Por conta da ausência da psicólogos em ação. Posso? Pode ser. Rogério, essa pergunta envolve a APAF, o CNP, os coreps. Provavelmente, o psicólogo não sabe bem o que é isso. O corep é um evento preparatório para o CNP. CNP significa Congresso Nacional da Psicologia, onde, basicamente, tudo se decide na psicologia brasileira. É uma... Vocês falam com grande bravura, com grande desenvoltura que vocês criaram esse modelo de CNP, que vocês criaram esse modelo representativo, participativo, democrático. Vou apontar os erros, está bom? Não é participativo porque o psicólogo não vai. Menos de 3% da categoria participa. Não é democrático porque menos de 3% da categoria participa. É custoso e o psicólogo já assinou que não quer isso porque menos de 3% da categoria participa. Eu espero que você não aponte os culpados, falando que a culpa é do psicólogo que não corre atrás, a culpa é do psicólogo que não quer saber. Nós temos um modelo no qual vocês acreditam ser representativos da categoria que assusta qualquer livro de bons modos administrativos. Não é democrático, não é representativo, não é participativo. Inclusive, eu acompanho as APAFs, eu acompanhei via o YouTube o CNP e o que eu mais vi ali foram gritos de guerra partidários. Fora X, fora Y, é contra isso, é a favor daquilo ali. Na verdade, se a gente fosse tentar definir psicologia a partir do que vocês pensam, psicologia pode ser qualquer coisa, basta acreditar. Então, peço que publicamente você exponha esse ponto. Obrigado, candidato. O candidato Rogério Giannini, Chapa 23, terá três minutos para sua resposta. Agora sim. Bom, interessante esse dado do 3%, porque qualquer pesquisa é válida com muito menos que isso de amostragem. E se trata de um processo que tem os pré-congressos, nesse ano nós fizemos no Estado de São Paulo mais de 150 pré-congressos. Na verdade, esse número é um número bastante subestimado que os senhores apresentam e ele é um dos componentes fundamentais que a gente defende, como você disse, com bravura, com uma certa ironia, mas ironia não faz mal aqui entre nós, que é o modelo de participação, o modelo participativo. Evidentemente que as novas tecnologias de comunicação nos permitem, nos permitirão cada vez mais outras formas de combinação de modelos. Nós temos um ponto interessante na nossa plataforma, que é que começa com uma crítica ao CFP atual, de um que a gente identifica como uma forma reducionista e autoritária. Limitou-se as ferramentas de consultas a simples enquetes num cardápio de respostas e perguntas prontos e oferecendo produtos, que você já até criticou também. Mas a participação direta é uma das formas principais de combater o isolacionismo e a fragilização em contexto de trabalho. É o encontro que promove uma cultura social solidária e justa para o bem comum. Por isso, iremos desenvolver e cuidar de canais de comunicação diretos entre as e os psicólogos com a sociedade articulando diferentes formas de acesso e de uso da rede. Queria dizer que quem diz que só 3% participa, por exemplo, não sabe a quantidade de grupos por WhatsApp, de grupos no Facebook, de fóruns de trabalhadores. Fóruns de trabalhadores do SUAS, fóruns de trabalhadores do SUS, fóruns de trabalhadores de CAPES, fóruns de trabalhadores de uma série de áreas que se comunicam, se organizam, se conversam, propõem. Inclusive, boa parte, uma parte importante dessas proposições acabam aparecendo nas propostas que vão ser depois submetidas à apreciação das plenárias nos conselhos, nos coreps e nos CNPs. Nós seguiremos acreditando na participação direta, combinada com participações virtuais, que englobam, inclusive, e acho que é uma das preocupações nossas, a gente está na nossa plataforma, de uma formação para o psicólogo, para que ele possa se apropriar das ferramentas digitais, mas em nenhum momento abrindo mão dos encontros e da celebração mesmo de vida presencial. Obrigado, candidato. Candidato Luiz, anunciação, um minuto e trinta segundos para a sua réplica. Eu peço uma desculpa em ser obrigado a discordar em relação à metodologia de pesquisa. O importante de uma amostragem é a sua representatividade. Se você não tem uma amostra representativa, você não pode utilizar medidas inferenciais, por exemplo, você não pode utilizar tratamento de dados mais robustos. Você deixou bastante claro que orienta o CNP, os eventos que vocês promovem, eles têm grupo X e grupo Y e me lembra muito, em alguns momentos eu faço algumas viagens e todos nós temos nossas limitações. Uma vez eu estava em um banheiro de avião tentando manusear aquela pia e não sabia como aquele negócio funcionava. Bate aqui, bate ali, o negócio não funciona de jeito nenhum, acabou que eu falei, olha só, prefiro pagar uma de antigiênico do que pagar uma de burra e perguntar o que significa esse negócio, como se usa. Vocês estão falando de mecanismos que a categoria desconhece. Vocês estão falando de mecanismos que a categoria não participa. A categoria só entende que existe o Conselho Regional e o Conselho Federal em janeiro, quando chega o boleto para que eles paguem R$ 400, R$ 500, R$ 600. Aí a categoria lembra que o Conselho Regional existe, mas vocês falam que temos um grupo que faz parte do Scorep, que faz parte do CNP. O grupo é de vocês mesmos, vocês falam no Estádio do Espelho, vocês falam para vocês mesmos, vocês se escutam e vocês se aplaudem. É uma coisa tão curiosa porque a categoria não se sente representada. Ela não se sente representada porque quem dá os dados de 3% é o Conselho Federal de Psicologia. A última gestão e essa gestão atual apontou 3% de participação. Isso não existe em ciência. concluído. Candidato, o Roger Gianin terá um minuto para a sua réplica. Eu acho que o que está colocado no sessão é uma concepção de vida, de programa, uma concepção que vai nesse enviesamento que vocês colocam o tempo todo, que é essa concepção de ciência num paradigma absolutamente positivista, um paradigma absolutamente que os aprisionam de certo modo a essa ideia numérica de constatação. Nós acreditamos na participação, nós acreditamos em grupos reunindo, nós acreditamos em participação efetiva, nós acreditamos em trabalhadores se reunindo nas suas entidades, nos seus locais de trabalho e é isso que a gente tem trabalhado e incentivado. Eu acho que também é uma coisa muito ruim você dizer assim, mas o psicólogo só conhece o CFP quando chega o carnê. Eu acho que o psicólogo conhece o CFP. Mas quase 100 mil pessoas votando votando Bom, vamos para a terceira e última parte dessas perguntas e respostas entre os candidatos. Então, primeiro sorteio, por favor. candidato da chapa 21, pergunta para... De novo. 21. Vou deixar a bola aqui fora. Senhores. Pergunta para a chapa 22. Luiz Anunciação, um minuto e trinta para a sua pergunta para o candidato da chapa 22, Rogério Oliveira. Essa pergunta é novamente relacionada ao Congresso Nacional da Psicologia, o nono CNP. É para você, não é, querido? Para mim. Vamos lá. 22 sou eu. Está certo. A pergunta refere-se ao seguinte, nós temos um código de ética que comenta claramente no seu artigo 2 que o psicólogo não deve induzir a convicções políticas, convicções partidárias, convicções ideológicas e não somos de acordo com esse código de ética. Não obstante, o CNP é um evento caro, é um evento, se não me engano, que... Você pode dar os números, eu não vou saber com precisão, mas acredito que supere 2 milhões de reais. É um evento caro, um evento não participativo, um evento em que a categoria não é convidada e esse evento foi aberto esse ano com a seguinte frase da professora Marisa Bortes, que é atual presidente do Conselho Federal de Psicologia. E, por último, não menos importante, fora Temer. E foi aplaudida. Foi aplaudida por todas as pessoas. Inclusive, nós ficamos muito incomodados, porque somente 6 pessoas estavam contrárias àquele tipo de ação. Porque, justamente, quando vocês dão uma manifestação política partidária, vocês acabam por machucar aquelas pessoas que pensam diferente. Então, eu gostaria que, nesse momento, acho que você vai ter um espaço público enorme para explicar o motivo pelo qual, nessa gestão de agora e na gestão anterior, talvez eu não possa falar, mas, nessa gestão de agora, nós temos uma proximidade tão grande, tão grande, do Conselho Federal de Psicologia com partidos políticos, ao passo que o dinheiro da categoria é gasto para um evento no qual vocês bradam, fora Temer, por exemplo. Obrigado. Obrigado, candidato. O candidato Rogério Oliveira, da Chapa 22, terá três minutos para a sua resposta. Bom, Luiz, a primeira questão que eu quero abordar é o seguinte. As pessoas, quando elas estão em ambientes públicos ou não, quando elas estão em ambientes políticos, eu costumo dizer que é dada a elas a liberdade de elas se expressarem diante daquilo que elas pensam. Por quê? Porque toda vez que a gente cercear esse direito dos sujeitos individualmente, a partir do que elas são, enquanto sujeito de direitos, de que elas não possam se expressar, nós vamos cair naquele cerceamento que nos levou, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, onde o fascismo imperou nas questões políticas. Qual é o discurso do fascismo? O discurso do fascismo é o discurso de que as pessoas têm uma única voz, um único caminho e que não existe a diversidade. Nós, da nossa chapa, temos dentro da nossa chapa do atual plenário e deste grupo, e você conhece alguns deles, pessoas que pensam completamente diferente do ponto de vista das eleições majoritárias, tanto para presidente, governador, deputado, o que seja. Nós temos uma pluralidade de representação e a essas pessoas é dado o direito delas também, enquanto sujeitos se manifestaram. Você, por exemplo, se manifesta na rede, você fala, ah, eu tenho um partidário, mas você se manifesta, todos nós temos o direito de manifestar, eu tenho o direito, todos vocês têm o direito. não é isso? Você também tem suas preferências, o seu grupo tem uma preferência e se manifesta. Qual é o problema disso? Nenhum. O exercício da política é um exercício positivo. Discutir a política é positivo. Agora, eu queria só apresentar uns dados para você que você me perguntou do CNP. Olha, realmente o CNP teve uma baixa participação, caiu a participação neste ano. Em compensação, as nossas ferramentas de comunicação que você citou do Orienta Psi, ela tem hoje mais de 30 mil pessoas participando do Orienta Psi, todos os profissionais da psicologia, porque para participar do Orienta Psi, você tem que gerar uma senha a partir do seu banco de dados, somente os profissionais da psicologia participam. O WhatsApp Psi, que é outra ferramenta do WhatsApp, nós temos mais de 27 mil inscritos, nós temos o programa da Rádio Psi que nós criamos, que tem uma participação imensa da nossa categoria, tudo criado nessa gestão. O Fala Psicólogo, tanto no jornal quanto nos vídeos, o que é? É dar voz à categoria, nós precisamos ouvir a nossa categoria, nós precisamos escutar as pessoas, temos que parar de fazer projetos a partir de um único grupo, a partir de um grupo de iluminados. Você, por exemplo, se ganhar a eleição, você tem que escutar a categoria também, não tem que tirar só da sua cabeça as coisas, nós temos que dialogar com as pessoas. E não é dialogar só nos eventos, como é o caso do modelo das conferências do CNP, mas o tempo todo. Para você ter uma ideia, as nossas séries históricas, a partir das transmissões online, que são mais de 30 transmissões online que nós fizemos ao longo da nossa gestão, ela bate todas as séries históricas dessa casa, inclusive a comemoração dos 50 anos da profissão. Isso é um recorde de participação. Candidato Luiz, um minuto e 30 para a sua réplica. Dá uma curiosidade, eu com 21 anos eu era professor de vestibular comunitário na mangueira, então uma das coisas que eu mais faço, eu ensinava matemática para o pessoal, uma das coisas que eu mais faço a escutar as pessoas. Eu tenho uma meta, por exemplo, eu não deixo nenhum e-mail sem responder, e as pessoas sabem disso, seja a hora que for. O Luiz Anunciação tem uma vida típica do cara do Rio de Janeiro, ele acorda, dá uma corrida, vai à praia, faz coisas inusuais, inusuais como mexer no banco de dados. O Luiz Anunciação é livre para se expressar, e você está falando com um liberal, aqui eu defendo a liberdade, eu defendo a propriedade, eu defendo a vida. O gestor, não. Cabe ao Conselho Federal de Psicologia representar a classe. Cabe ao gestor que está aqui representar de uma maneira ética, cidadã, democrática a classe. Desculpa, mas quando vocês falam do fascismo, da liberdade de expressão, concordo, as pessoas têm liberdade de expressão, mas não enquanto estão nesse cargo aqui. É um cargo público, é administração pública. Quando vocês dão gritos de guerra, vocês aviltam a categoria que não concorda com esse tipo de grito de guerra. Vocês utilizam o sistema, vocês utilizam a máquina, você não falou quanto o CNP gastou, mas para ser uma coisa tão triste, que é justamente favorecer um partido político. Eu considero que todos nós aqui temos liberdade para saber o que queremos e ir nos caminhos que nós traçamos. Só que, enquanto gestores de uma autarquia, gestão pública, vocês não podem fazer isso. Inclusive, a resolução 10 de 2005, que é o Código de Ética, proíbe que o profissional faça esse tipo de ação. Obrigado, candidato. Rogério Oliveira, da Chapa 22. Um minuto para a tréplica. Rapidamente, Luiz, eu vou defender a posição da presidente Marisa Bosch, que naquele momento estava a convite, nem era membro da Comorga, e o Comorga era eu, de ter uma expressão que foi enquanto sujeito que ela fez isso. Ela jamais usou essa entidade do Conselho Federal de Psicologia para fazer defesa alguma. Você está confundindo as coisas, e eu acho que isso não é legal. Eu concordo com você que nós não devemos utilizar a instituição para esses fins, e nós não utilizamos. E quando você fala de gritos de guerra, você está falando de outro grupo, porque não somos nós. Inclusive, nós no CNP fomos menos do que a minoria. Então, eu quero dizer para você o seguinte, nós pautamos a nossa profissão aqui dentro do Conselho Federal, na nossa gestão, pela diversidade e pluralidade. Eu volto a afirmar, olha, a diversidade da composição do nosso grupo, da nossa chapa, é imensa, inclusive naquilo que elas têm o direito de votar e de fazer campanha para quem quer que seja. Alguns deles você conhece, como é o caso do Leandro Malói. Leandro Malói é também extremamente liberal, está conosco nessa campanha. Colocou a candidata. Próximo sorteio, por favor. Candidato da chapa 22. Pergunta para a chapa 23. Candidato, você terá um minuto e 30 segundos para fazer a sua pergunta. Chapa 22 para a chapa 23. Bom, eu vou voltar ao tema que eu acho que é o tema central deste debate e que eu estou muito feliz que seja o tema central deste debate, que é as relações e condições de trabalho. O candidato a presidente da chapa 23, como ele mesmo afirmou, teve a sua vida política toda a partir do sindicato. Sempre esteve dentro do sindicato, há muitos anos estar no sindicato. E nós, lá nos idos de 2008 para 2009, nós fizemos a refundação da FENAPS, convidando todos os sindicatos do Brasil a virem conosco e Minas Gerais, quando eu estava lá no CRP, puxou essa pauta junto com o Conselho Federal de então e diversos outros conselhos para refundarmos a FENAPS. Fazer com que o sindicato de São Paulo voltasse para a FENAPS, a FENAPS saísse fortalecida e pudesse dar conta de nos auxiliar na construção da melhoria das condições de trabalho da nossa categoria. E hoje, o candidato está disputando uma vaga para o Conselho Federal de Psicologia, mas as notícias que nós temos da FENAPS não são nada agradáveis. Inclusive, a FENAPS, segundo o que nos foi passado, não está nem podendo ordenar as despesas porque ela não está com seu registro em dia. Então, eu pergunto ao candidato o que tem acontecido se, durante o movimento sindical, foi incapaz de conduzir o fortalecimento da entidade que nós lutamos tanto para refundá-la em 2008, 2009. o candidato Roger Dianini, três minutos para as respostas. Primeiro, corrigindo uma informação, a minha militância não é no sindicato, no sindicato desde 2005, e eu milito desde 1978, uma outra militância, mas isso é de só menos. E aí, corrigi também algumas imprecisões, Oliveira, porque o retorno dos sindicatos psicólogos de São Paulo à FENAPS foi uma atitude, uma decisão dos sindicatos psicólogos de São Paulo. Essa discussão foi feita no âmbito dos conselhos, inclusive, o Conselho de São Paulo mandou representantes para a reunião de Minas Gerais, ou seja, desde aquele tempo, o cuidar da profissão, seja pela sua representação sindical, que eu sempre fui do cuidar da profissão, estava na presidência do sindicato nessa época, seja pelo sistema Conselhos, o que nós temos claramente colocado é que o cuidar da profissão esteve também à frente da reorganização da FENAPS. Depois eu queria retomar você falando da eficácia do movimento sindical, dizendo que quando eu disse que São Paulo tinha o maior número de trabalhadores psicólogos e psicólogos fazendo 30 horas, era em percentual, em números percentuais. E uma das possíveis interpretações disso é exatamente pela eficácia do modelo que é fortalecimento, o empoderamento do movimento sindical e o trabalho em articulação com o movimento, com o sistema Conselhos e inclusive com as outras entidades de psicologia. Nós já tivemos parcerias com a BEP, com a BRAPE, por exemplo, que ia no sentido exatamente de discutir a qualificação profissional, discutir projetos de leis que envolviam a posterior contratação, formação de um novo campo de trabalho para os psicólogos. Então, é disso que nós temos falado o tempo todo em relação a... Agora, fica aquela coisa de uma informação imprecisa, em alguns casos uma mentira especificamente, que é essa, que o cuidar é contra a participação do sistema Conselhos na discussão das relações e das condições de trabalho. E aí, a gente fica nesse aprisionamento de que tem um grupo que é contra, mas é o grupo que é contra e que tocou a luta, inclusive, das 30 horas. Não podemos esquecer que o projeto é de 2008, o projeto foi super mal apresentado, um projeto de 24 horas, foi para o Senado pela atuação do movimento sindical de São Paulo e da FENAPSE. Ele retomou o seu rumo das 30 horas e passou por todas as comissões e só quando vocês estavam em 2014 é que passou na última comissão. Obrigado, candidato. Candidato Rogério Oliveira, chapa 22, terá 1 minuto e 30 segundos, por favor. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você novamente não respondeu a minha pergunta e tudo aquilo que eu estou dizendo e afirmando aqui está registrado nas atas da ZAPAPSE e é documento público. Basta ir lá e olhar. Lê, ter a paciência de ler. Segundo, o que eu perguntei sobre a questão da Federação Nacional do Psicólogo, por quê? Porque nós, em nossa gestão, nós temos inovado na relação com as entidades da psicologia brasileira. Por que nós temos feito isso? Nós criamos, por exemplo, aqui em cima um espaço onde tínhamos somente a ABEP ocupando é o espaço das entidades e não apenas de uma única entidade. Todas as entidades. No próprio Orienta Psi, hoje, por exemplo, nós temos espaço para todas as entidades se apresentarem. Está lá a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho, que é uma associação brasileira, está aberto a todas as entidades, independente dessas entidades serem favoráveis à nossa gestão ou não. porque, Luiz, nós enfrentamos uma das mais fortes oposições que alguém na vida possa ter enfrentado. Nós enfrentamos uma oposição de mais de 90% dos conselhos regionais em nossa gestão que criaram o seguinte lema três anos passa rápido, nós vamos emparedar a gestão e não vamos deixar deles fazer nada para no final cobrar que eles não fizeram nada. E nós fizemos muito, nós fizemos edital de projetos, edital que torna o acesso a recursos do Conselho Federal para a promoção de eventos uma coisa pública e não para somente os aliados e amigos. Nós fizemos diversos projetos para a democratização do sistema Conselhos. Candidato Rogério Giannini, um minuto para a sua tréplica. O Fortalecer saiu praticamente, virou as costas para o Fórum das Entidades Brasileiras, Nacionais de Psicologia do Brasil. Fortalecer, contrariando resolução de Congresso, saiu da ULAPSE. O Fortalecer, contrariando decisões de APAF, mudou a BVS e o ULAPSE, tirando do FEMP a sua administração, a biblioteca virtual, conhecimento para os psicólogos. então nós vivemos uma gestão que depois diz que é, tem oposição. Na verdade, quando o Cuidar assumiu o primeiro mandato, éramos todos oposição. O que nós fazíamos? chamávamos todo mundo para conversar e respeitávamos as decisões coletivas, o que vocês não fazem. Obrigado. Vamos para o último sorteio, por favor. Candidato da Chapa 23, pergunta para a Chapa 21. Nós temos uma preocupação central na nossa plataforma, que, aliás, você já tocou nesse assunto, que a psicologia não esteja a serviço da discriminação, do aumento do sofrimento psíquico, em função da legitimação de estigmas. Historicamente, a psicologia tem sido, muitas vezes, chamada para esse papel, a de produtora de estigmas. Isso desde a psicologia organizacional, enfim, até. E foi nesse sentido que promulgamos, em 1999, na gestão do cuidado da profissão, a Resolução 01, que diz respeito e afirma em seu artigo terceiro, que as psicólogas não colaborarão com eventos e serviços que propõem tratamento de cura da homossexualidade. Aí a pergunta é, como vocês se posicionam em relação ao tema e como lidarão com a pressão de lideranças religiosas e fundamentalistas ou não para que essa resolução seja extinta? Obrigado, candidato. O candidato Luiz da Associação terá três minutos para a sua resposta. Graças a Deus você me fez essa pergunta. Nossa, eu fico super feliz e eu não vou nem me dirigir somente a você, vou me dirigir a todos nós aqui, vou me dirigir aos colegas de casa que estão nos assistindo, vou me dirigir aos acadêmicos de psicologia, dou aula de psicologia, então eu pego gente do primeiro, do décimo período, tenho curso de psicologia, então eu pego um montão de pessoas. Você está falando com um camarada e com uma chapa formada por pessoas que defendem o tempo inteiro direitos humanos. Você está falando com uma pessoa que defende a metodologia científica, você está falando com uma pessoa que é totalmente contra, totalmente contra, vou falar para as três, totalmente contra, totalmente contra qualquer projeto de aproximação religiosa da ciência psicológica. Vou repetir para que isso fique gravado. Nós somos totalmente contrários a qualquer projeto de cura gay, cura sei lá o quê, nós somos totalmente contrários. Eu já dei aula de psicopatologia especial, nós não utilizamos sequer a palavra cura em psicologia, nós utilizamos tratamento ao passo que nós não conhecemos a etiologia daquela patologia. Nós utilizamos tratamento e por isso nós utilizamos transtorno em vez de doença. Aos colegas que estão nos assistindo, a chapa renovação da psicologia é um movimento voltado à religião? Não, não é. A chapa renovação da psicologia tem algum padrinho de igreja, algum padrinho partidário político? Não, não tem. Quem banca somos nós. A chapa renovação da psicologia tem algum projeto de cura, cura gay, cura sei lá o quê? Não, não tem. Inclusive, eu sou totalmente contra. Eu, Luiz Anunciação, sou totalmente contra, por me empreenderia esse cara, porque ele não pode estar solto. Direito humano não é uma finalidade, é atividade de meio. A gente caminha com direito, a gente caminha com democracia. Então, eu fico muito feliz em você colocar a 1 de 99, porque nós somos favoráveis a isso. Inclusive, nós queremos punições às pessoas que praticam esse tipo de atividade. Nós sabemos quem são. Nós sabemos quem são. Nós queremos punições clássicas, severas, punições, ao passo que eles fazem, um desrespeito aos direitos humanos. Nós queremos saber por que vocês, que estão na gestão há tanto tempo, há 50 anos existe psicologia no Brasil, há mais de 40 anos existe o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, Lei 5766, e, até hoje, a gente dobra a esquina no Google e vê gente fazendo cura gay. A gente vê gente aproximando a psicologia de religião, se intitulando como psicólogos cristãos. A gente vê pessoas fazendo associações espúrias. E vocês não fazem absolutamente nada. Vocês não fazem absolutamente nada. Ser gay ou não ser gay não é questão de doença. Não se passa por aí, não se trata disso. Nós faremos algo que é muito salutar. Nós daremos a César o que é de César. Se vocês não tiveram força nem capacidade para fazer sanção, aquelas pessoas que nós sabemos quem são, contem com a gente e contem comigo, porque essa é uma bandeira minha e do movimento como um todo, mas muito minha. Obrigado, candidato. O candidato Ager Janin terá um minuto e trinta segundos para a sua réplica. Eu acho importante essa fala do Luiz, até porque ele coloca muito na figura dele. Por outro lado, quando você vê os seus memes, nenhuma referência a essa questão. eu te desafio, mostre, vai acabar o debate aqui, a gente vai lá, mas aí eu vou lá na minha referência, no meu site lá e coloco isso. Não tem. Outra coisa, Luiz, eu acho que vocês têm uma, é importante vocês se comunicar desta forma, de uma maneira tão incisiva, mas era interessante também que isso contaminasse os seus apoiadores. Eu convido a todos a pegar os apoiadores e os comentadores no seu face e rastreá-lo. E lá dizer, quem são? Muita gente de extrema direita, muito bolsonarista, muita gente fazendo a pregação de que escola tem que ser sem partido mesmo. Aliás, psicologia sem partido, eu vim aqui pensando nisso na sua resposta, na sua pergunta em relação às manifestações que depois foram também, de certo modo, como o Pedro, falando de religião, negadas também pelo representante da Chapa 22, que disse, olha, a gente não fez nenhum grito de guerra lá, porque a gente nem estava lá, que, aliás, não estavam lá porque não participam mesmo da vida coletiva da psicologia. Sentaram-se no aparelho. Conclua. Candidato, tempo para a tréplica, Luiz, um minuto. Foi bacana você comentar o Facebook, porque justamente tem. A gente vai dar uma olhada, eu fiz, o Facebook as pessoas não sabem, mas o grande administrador sou eu. Eu tenho um problema com o Morfeu, o Deus do sono, então tenho uma dificuldade para dormir e eu fico funcionando essa parada. Nós temos uma lista de chamados, onde eu coloco coisas como e com M, quem temos? Não, nós não temos Marisa. E com S, quem nós temos? Não, nós não temos Silas. Todos nós, no Movimento Renovação da Psicologia, trabalhamos com ciência e psicopatologia. Nós somos totalmente contrários a qualquer projeto de cura, qualquer projeto. E deixa eu lhe falar uma coisa, eu não votei no Bolsonaro, eu estou falando agora de mim, eu não votei, eu sou liberal. E eu gostaria que você me apontasse quem são as pessoas que têm esse tipo de comportamento, porque não adianta acusar, não adianta ser somente omisso. denuncie isso. Se você está vendo alguma atitude fascista, se você está vendo alguma atitude nesse sentido, denuncie, vá a uma delegacia, exerça seu direito e eu vou ser sua testemunha. Ok? Bem, terminamos agora o segundo bloco. Faremos um intervalo de cinco minutos, onde retornaremos em seguida. Obrigado. 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 Chegamos ao terceiro bloco do nosso debate, que traz as perguntas da categoria ao longo das últimas semanas, solicitamos às psicólogas e aos psicólogos brasileiros que enviasse questões às chapas concorrentes, com vistas a ampliar a participação democrática. Cada representante de chapa responderá a nove perguntas, sendo três para cada um dos três eixos de deliberações do nono Congresso Nacional de Psicologia. Os três eixos, vale salientar, são, eixo um, organização democrática do sistema conselhos e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria e a sociedade. Representado, eixo dois, sim, a representação no nosso globo, vocês vão ver que eles estão, são as perguntas de cor amarela. Eixo dois, contribuições éticas, políticas e técnicas do processo democrático e de garantia de direitos, representados pela cor rosa. Eixo três, ampliação e qualificação do exercício profissional no estado de garantia de direitos, representado pela cor azul. As questões foram encaminhadas, previamente por e-mail, validadas pela Comissão Eleitoral Especial, de acordo com a pertinência, correspondência aos eixos do CNP, e foram recebidas, né, 113 perguntas, e 44 foram validadas. A ordem de resposta das chapas será sorteada. O tempo para cada resposta será de um minuto e trinta segundos. Sorteio e sorteio. O candidato, eu estou tirando uma dúvida. Há o sorteio e o sorteio da, dentro do eixo, do eixo um, por exemplo. Então você responde um minuto e meio. Ok? Alguma dúvida entre os candidatos? Podemos iniciar o sorteio. Então, primeiro eixo, né? Chapa 21, será a primeira na ordem do sorteio a responder. Pergunta para o primeiro eixo, por favor. Já tem que sofrer a ordem agora, né? Nessa ordem é... Não, a cada... No primeiro eixo, né? Presidente, pergunta número 2. 2. Faça uma análise sobre a baixa participação da psicóloga ou do psicólogo com o Conselho Federal de Psicologia e vice-versa. Indique hipóteses para essa situação, considerando as responsabilidades do Conselho Federal de Psicologia para esse estado de coisas. E indique propostas das chapas para alterar isso. Maria Cristina Carpe, CRP 12, Santa Catarina, número do seu CRP 4112. O senhor terá um minuto e 30 segundos, candidato. Ótima pergunta, Maria Cristina. Ótima pergunta. Nossa análise a gente já falou aqui em algum momento. A categoria não participa, a categoria não tem interesse, não tem aderência. O CNP participam cerca de 3% da categoria. Isso não é estatisticamente representativo. Isso tampouco seria estatisticamente relevante em qualquer local. A pergunta que se põe é por que a categoria não participa. Eu vou utilizar aqui uma analogia. Imagine você, psicólogo, que você está no térreo de um prédio pegando fogo. Você até tem interesse em apagar o incêndio, mas alguém te diz, olha, o extintor está na cobertura. Você vai? Bom, eu não vou. Certamente eu não vou. Como é que funciona o CNP? Eles fazem eventos preparatórios. Eu fiz um no Rio de Janeiro sobre avaliação psicológica. Coreps, depois... Pre-coreps, perdão. Coreps, depois CNP em Brasília, a cada três anos. Eles falam que isso é democrático, que isso é participativo. Não, isso não é. A gente tem que ganhar a nossa vida, a gente tem nosso trabalho, a gente tem que fazer nossos cursos, a gente tem que estudar. Eu vou dar a resolução para vocês. Chama-se Iramutec. Nós temos tecnologia hoje, e eu já falei para vocês, renovação da psicologia.org barra debate, no qual a categoria consegue participar efetivamente. Nós temos uma proposta, a Câmara e do Senado, no qual o popular pode entrar no site e votar se ele quer que aquele projeto de lei avance ou não avance. Agora, esses caras que estão na gestão aí, dinossauros, eles continuam achando que o melhor modelo é o papel e caneta. Eles não utilizam esse modelo. Eles sabem que nesse modelo eles falam para eles mesmos. Deixa eu te explicar. Isso é proposital. Eles afastam de propósito. Obrigado, candidato. Por favor. Chapa 22, será a próxima a responder. Foi sorteado. Próxima pergunta. A mesma pergunta, não é isso? Então... É, se não, a gente vai responder as mesmas perguntas. Mesmo eixo, outra pergunta. É, se não, a gente vai responder as mesmas perguntas. Foi, vamos. Seria outro sorteio, Carol. Presidente, a pergunta número 9. Nó. Qual a centralidade e importância que será dada às deliberações do Congresso Nacional de Psicologia e Nutriênio, 2017 e 2019? É, mantuí, Teles de Souza, CRP 12, Santa Catarina, número 12.512. O senhor terá um minuto e trinta. Ok, olha só. Vejamos. Nós devemos falar com base não somente no discurso, mas nas experiências. Nós temos, inclusive, um caderno dos nossos projetos em que a gente faz o link, faz a relação direta de tudo o que nós executamos neste período de 2014, 2015 e 2016, na atual gestão do Conselho Federal, tudo, absolutamente tudo, nós retiramos do caderno do CNP e fizemos uma série de inovações. Por que isso? Porque o caderno do CNP, ele traz as teses. As teses são diretrizes, são objetivos. E aí você tem que conseguir transformar isso em propostas e em projetos. O próprio Orienta Psi é retirado das teses do CNP, porque ele traz uma maior aproximação com a categoria, com o que estava colocado lá. Ok, então nós precisamos escutar a nossa categoria. E nós construímos o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia para facilitar e aumentar a participação da nossa categoria junto aos conselhos. O candidato aqui disse no final da fala dele anterior, sim, às vezes tem questões que são propositais. Nós queremos promover a participação social da nossa categoria e o Orienta Psi foi pensado para isso e foi retirado do CNP. Então, nós temos que nos pautar, quando formos elaborar os projetos, a partir daquilo que está construído, gostemos ou não. Então, nesse sentido, nós da atual gestão fizemos tudo isso a partir dessas contribuições de diversos outros colegas. Obrigado. Então, chapa 23 responderá agora a pergunta sorteada. Presidente, a pergunta número 10. Continua no eixo 1. Como as chapas candidatas pretendem lidar com os problemas da sobrecarga de trabalho das psicólogas, dos psicólogos, que atuam no judiciário, especialmente o trabalho diretamente relacionado à perícia psicológica forense? Denise Freitas Brandão, CRP 19, Sergipe nº 1755. 1 minuto e 30, candidato. Rogério Giannino. Eu estou, uma pergunta excelente também, eu estou imaginando que a sobrecarga se diz respeito ao processo em que muitos fóruns, muitos dos serviços judiciários, os trabalhadores sejam, pelos juízes, colocados na condição de fazer trabalhos, inclusive, que não são os deles. Eu acho que a atuação do psicólogo no judiciário tem essa especificidade e tem tido uma dimensão bastante complicada, que são, primeiro, a falta de trabalhadores e psicólogos, a ausência de concursos públicos. Existe também, em muitas cidades, principalmente de pequeno porte, mas não só, uma ideia e uma utilização do trabalho de psicólogos que não são do judiciário e que são emprestados ao judiciário. Isso, além de o desígio de função, além de não ser aquilo para que ele foi concursado, isso também gera muito sobre-trabalho, sobrecarga e isso tem gerado um processo de discussão bastante forte dentro dos psicólogos do judiciário. É uma função de extrema relevância, é uma função de extrema importância e, fundamentalmente, a gente tem que trabalhar na criação de referências para essa atuação. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio, ainda no primeiro eixo, segundo bloco de perguntas, realizada pelos psicólogos. Chapa 21 será a primeira a responder. São três por eixo. Não, dizem que vai ser no mesmo eixo. Sim. Mas é que é perguntado, todo o eixo tem ideias de não ter mal de mundo. Eu sei, tem sentido, você sabe. Pô, eu sei, sei. Primeiro eixo. Está cortando minha vida. Mas vai ficar no primeiro eixo ainda. E tomo bronca diária. Ah, depois volta, é isso? Já muda de eixo e volta. É isso? Só um entendimento. Não terá. 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 Não, não tem. Presidente, a pergunta número 10. Eixo 2. É isso? Eixo 2, pergunta 10. Para o candidato da Chapa 21. Somos uma categoria composta majoritariamente por mulheres. E a condição de trabalho das mulheres é mais precarizada que a dos homens. Qual o seu compromisso na defesa das condições de trabalho das psicólogas, dos psicólogos, para que possamos exercer nossa profissão com o compromisso ético necessário? Madi Porto, CRP 20. Desculpa, qual o nome? Madi Porto. Madi. CRP 20. Manaus. Número 10 mesmo. Muito obrigado. Minuto e 30, candidato. Oi, Madi. Ótima a sua pergunta. A gente fez recentemente uma pesquisa, não foi probabilística, mas deu um norte em relação à renovação. A gente trabalha com dados. A cada 10 psicólogos, 8 são mulheres. Na minha família eu tenho uma mãe, eu tenho 3 irmãs, então eu sei o que vocês passam. Eu sou uma das pessoas que defende direitos humanos e principalmente direito das pessoas que são as mais fragilizadas em uma relação de trabalho, nós sabemos que hoje são as mulheres. por diversos motivos, talvez elas dialetizem com pessoas homossexuais nessa questão de direitos humanos violados. Mas nós não sabemos como e quem faz isso. Na verdade, nós temos muitas acusações e nenhum culpado e ninguém descrito. O primeiro passo da renovação, e eu publicizo essa proposta, é justamente criar um fórum. Nesse fórum, nós reuniremos as psicólogas e os psicólogos, os profissionais da psicologia, para sabermos o que eles pensam sobre o seu ambiente de trabalho. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora online, tentando ouvir a categoria. Porque, do contrário, o pessoal fala o seguinte, eu acho que foi assim, eu acho que foi assado, tem patrão assim, tem patrão Y, tem patrão X, tem patrão gama. O que a gente precisa é descrever esse fenômeno elencando quem são os reais agentes, quem são as pessoas que aviltam os direitos humanos, principalmente das mulheres. Depois a gente pode atuar, mas se a gente não descrever esse fenômeno e saber quem são as pessoas, a gente não consegue atuar, a gente vai dar um tiro que vai acertar no lugar errado. Então, eu já convido você para fazer parte desse grupo que vai discutir para que a gente inicie justamente essa reforma necessária. Obrigado, candidato. Sorteio. Candidato da Chapa 23 responde à próxima pergunta. Presidente, pergunta número 14. Segundo eixo, pergunta 14, eixo 2. E o salário para a categoria? Vanda Lúcia, Alves de Freitas, CRP 18, Mato Grosso, número 01, 28. Um minuto e trinta, cara. Vamos lá. Acho que essa discussão é fundamental. Eu, como atuei no movimento sindical durante duas décadas praticamente, tenho acompanhado isso. Nós vivemos num sistema que nós temos dois tipos de psicólogos que recebem salários ou vencimentos. O psicólogo do setor privado e o psicólogo do setor público. Nós vimos pela proposta que a atual gestão tem defendido, que o piso salarial não contempla os trabalhadores do setor público. Uma das justificativas do projeto de não contemplar os trabalhadores do setor público é a lei de responsabilidade fiscal, além de outros argumentos. Nós temos uma coisa fundamental na que a psicologia tem passado, que é uma grande parte dos seus trabalhadores e trabalhadoras, psicólogas e psicólogas, são trabalhadores públicos em políticas públicas. Nós precisamos jogar um peso importante em duas coisas. Primeiro, se nós somos trabalhadores públicos, nós dependemos dos fundos públicos. E esses fundos públicos são cada vez mais disputados por interesses, interesses alguns legítimos, outros não tão legítimos, interesses privados, por exemplo, precarização do trabalho, a questão das privatizações. E, nas políticas públicas, um espaço importante de negociação para aumentar e para ter plano de cargos e salários são as mesas de negociação por cada política pública, é o que a gente propõe. Obrigado, candidato. O candidato da chapa 22, Rogério Oliveira, responderá agora a pergunta do eixo, segundo eixo. Gostaria que sortear-se. Presidente, a pergunta número 8. O candidato, eixo 2. Diante do encolhimento da psicologia brasileira nos debates importantes em questões que têm produzido sofrimento humano, como é o caso dos indígenas que estão sendo exterminados em Mato Grosso do Sul e em outros estados da federação, como a chapa se posiciona? É tema da sua plataforma? Carlos Afonso Marcondes Medeiros, CRP 14, Mato Grosso do Sul, número 31. 1 minuto e 30, candidato. Carlos Afonso, obrigado por sua pergunta. É o seguinte, a nossa chapa e a nossa gestão atual do Conselho Federal de Psicologia tem uma comissão de direitos humanos. Esse é um tema muito focado na violência do Estado, que é um dos eixos que está dentro da nossa plataforma da Comissão de Direitos Humanos, que é coordenada pela psicóloga Vera Paiva, da Universidade de São Paulo, juntamente com também o professor Marco Aurélio Máximo Prado, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós somos quatro eixos. O enfrentamento da violência de Estado e da tortura, o enfrentamento das violências associadas ao racismo e ao preconceito étnico, que é essa questão, os direitos e enfrentamento das violências de gêneros e sexuais, direitos e assistências dos usuários de drogas e suas famílias, a laicidade e o Estado e o trabalho do psicólogo, que também foi um dos temas transversais de todas as atividades realizadas, inclusive com a articulação intersetorial do Plano Federal, que cabe ao CFP, que é uma das mais entidades do Plano Federal. Então, nesse sentido, nós temos feito já essa pauta, essa pauta está dentro do nosso projeto, nós daremos continuidade a ela, porque tanto a Vera Paiva quanto o Marco Aurélio vão continuar conosco no Coletivo Ampliado, porque o Coletivo Ampliado foi uma inovação do nosso grupo, da nossa chapa Fortalecer, porque nós sabemos que 22 membros não vão dar conta de um projeto da magnitude do projeto do Conselho Federal. E aí nós buscamos sempre parceria e já anunciamos eles de cara, porque são vocês da categoria que vão decidir se essas pessoas estarão conosco ou não. Obrigado, candidato. Vamos ao terceiro eixo. Perguntas do terceiro eixo para os candidatos. Candidato da chapa 23 é o primeiro a responder. Presidente, pergunta número 11. Candidato Rogério Giannini, eixo 3, número 11. Muito boa pergunta. Nós vivemos uma conjuntura social e política no Brasil em que ideias que nós julgávamos superadas têm voltado com muita força, infelizmente, eu acho, infelizmente, para os rumos da sociedade. Uma delas tem sido claramente a história da cura gay. Veja, quando se fala em cura gay, o projeto da cura gay não fala em nenhum momento de cura gay. O que ele fala é de retirar ou excluir a resolução do Conselho que trata sobre esse assunto. Então, é uma forma muito clara de trazer a psicologia para uma pauta conservadora, uma pauta medicalizante, uma pauta patologizante. E acho que a gente precisa, a nossa resposta deveria ir em dois caminhos. Uma delas é a resposta punitiva mesmo, em quem trabalha com isto. Foi por isso que o Estado do Paraná, no seu julgamento ético, resolveu pela cassação do registro profissional da psicóloga Marisa Lobo, que acabou, infelizmente, pelo atual plenário, esta decisão sendo revogada por uma simples advertência pública. Ou seja, ela fazia o debate público e ela vai ter uma censura pública, uma coisa que ela fazia publicamente. Então, é fundamental o exercício profissional associado aos direitos humanos que se recusa a patologizar. O candidato da chapa 21 responde à próxima pergunta. Continuamos no terceiro eixo. Presidente, a pergunta número 1. Eixo 3. Com o crescimento do movimento por práticas baseadas em evidências na área da saúde pelo mundo, como você se posiciona em relação ao atual distanciamento da psicologia de práticas baseadas em evidências? Derek Gomes, CRP 08, Paraná, 18.317, seu CRP. Oi, Derek. Tudo bom? Adoro falar sobre esse tema, que é justamente a área que eu tenho de atuação. Se nós fôssemos num médico, nós queremos que o médico tenha o melhor remédio possível. Se nós pegarmos um avião, nós queremos que esse avião não tenha chance de ter um acidente. Um juiz tem que ter 0% de erro em relação ao seu condenamento, a condenação de uma pessoa, senão essa pessoa será condenada por engano. Na verdade, os movimentos que aqui estão fizeram um elevado serviço em fazer com que a psicologia fosse desacreditada em relação à sua cientificidade. A prática baseada em evidências, para o psicólogo que está nos vendo, é justamente que nós possamos utilizar a melhor evidência possível para dar às pessoas o melhor tratamento disponível. Uma pessoa com depressão tem o direito de ser tratada da melhor forma possível. Uma pessoa com qualquer psicopatologia, da mesma forma. Uma pessoa que vai melhorar a sua performance em relação a atividades esportivas, nós vemos isso agora na Olimpíada, ela tem que ter o melhor tratamento. Quem vai falar sobre esse tratamento não é a Luísa Anunciação. Quem vai falar sobre esse tratamento é justamente você, Dereck, você, psicólogo de todo o Brasil, porque justamente nós iremos inaugurar esse primeiro fórum de práticas, limitações e alcances que a psicologia brasileira tem. Eu não sei o que acontece em 300 mil profissionais, eu não sei o que eles pensam de uma maneira precisa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Nós queremos saber justamente o que vocês pensam. Eu sou entusiasta da prática baseada em evidências, justamente porque eu respeito as pessoas e sei que elas merecem o melhor o tempo inteiro. Obrigado pela pergunta, adorei. Ok. Obrigado, candidato. Para a chapa 22, Rogério Oliveira, sorteio, por favor. Pergunta. O candidato responderá a pergunta de número 15. candidato, por que o Conselho Federal de Psicologia ainda não possui uma regulamentação específica para os estágios em psicologia, que estabeleça entre os critérios a presença obrigatória da psicóloga ou do psicólogo, supervisora no campo, local de estágio, respondendo pela supervisão local e articulada com a vida acadêmica? Sandra Lúcia Vitorino, CRP 12, Santa Catarina, número 0633. Ok, candidato. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta é de suma importância. por um fato muito simples. Isso nunca foi pauta dos plenários anteriores do Conselho Federal de Psicologia e de alguns conselhos regionais. Os conselhos de psicologia regional e o Conselho Federal, até antes da nossa entrada, eles não estabeleciam a questão, por exemplo, de responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica, que seria o mapeamento de onde estão os profissionais atuando, tanto na política pública quanto na iniciativa privada, só se dá a partir de empresas privadas que tenham no seu estatuto como principal atividade a psicologia e as escolas das faculdades, que são as clínicas de escolas, que lá são nomeadas. Os demais serviços de psicologia não são mapeados, os demais serviços de psicologia não eram sequer citados ou nomeados como responsabilidade técnica. E, ao longo dessa nossa gestão, nós não conseguimos aprovar nenhuma resolução. Nada. Não foi aprovada a resolução. Sabe por quê? Porque a oposição fez a prática de quanto pior, melhor. Porque as resoluções são aprovadas em conjunto com os conselhos regionais. Como a oposição tinha mais de 90% dos conselhos regionais, fizeram a prática quanto pior, melhor. Ou seja, há categoria nada aos gestores que estão na atual dos conselhos regionais, sim tudo do ponto de vista do poder. Essa foi a política. E por isso que nós não conseguimos avançar. Mas nós desse plenário, do atual plenário do Conselho Federal, já estamos fazendo esse mapeamento. Conclua, candidato. Ok. Vamos voltar para o sorteio, para o primeiro eixo. Candidato da Chapa 22 responderá a próxima pergunta. Presidente, a pergunta é de número 7. Alguns CRPs, candidatos, não concedem o cadastro das psicólogas e dos psicólogos para os sindicatos, efetuarem a cobrança da contribuição e do imposto sindical. A negativa se baseia na resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 16, barra 1996, sobre mala direta. Como resolver esse problema que enfraquece o sindicato e favorece a inadimplência sindical? Vânia Maria Machado, CRP 12, Santa Catarina, número 258. Vânia, muito obrigado por sua pergunta também. Pelo simples fato de que não é isso, isso é uma desculpa. não passa porque só passa para os amigos, para os parceiros. Então, quando se identifica um sindicato, esse sindicato não é um sindicato do nosso grupo político, não repassa. É uma decisão política, não tem nenhum tipo de impedimento, não. Aliás, nós temos que trabalhar em parceria com as entidades, em parceria com todas as entidades, em parceria, inclusive, com aquelas entidades que têm a gestão na mão da oposição. Nós, no atual plenário do Conselho Federal de Psicologia, fizemos isso. A Comissão Nacional de Psicologia e Assistência Social chamou todos os parceiros, todos os conselhos, todas as entidades, inclusive a oposição, que tinha até maioria na hora do grande pleno. Então, não se repassa para vocês aí de Santa Catarina, é porque enxerga o sindicato de Santa Catarina como oposição à gestão do Conselho de Santa Catarina. É só por isso, porque quando é para os parceiros do grupo político, quando é para os amigos, passa. Então, na verdade, é uma decisão política, não tem nenhum tipo de impedimento. E se você solicitar oficialmente ao Conselho Federal de Psicologia, eu estou assumindo um compromisso público para você, que em nome da desprecarização das relações e condições de trabalho, em nome do fortalecimento das entidades sindicais, eu solicito ao meu plenário que repasse para você, mesmo que isso possa gerar algum tipo de conflito com a atual gestão do Conselho Regional de Santa Catarina, que não quer repassar os dados para vocês. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio. Candidato da Chapa 21 responde à próxima pergunta. Presidente, a pergunta número 1. Candidato, no contexto de crescente imigração associada à xenofobia institucional e discussões no Executivo Legislativo sobre a possibilidade de maior participação cívica de estrangeiros, deve o Conselho Federal de Psicologia manter a resolução que impede participação ativa de psicólogos estrangeiros no sistema Conselhos, Sanciro, CRP 09, Goiás, Sanciro, CRP 09, Goiás, número 8178. Um minuto e trinta, Candidato. Oi, Sanciro. Ótima pergunta. Agradeço pela oportunidade de explicar o que a gente pensa sobre esse tema. Esse tema, em alguns momentos, circulou na renovação com pessoas favoráveis assim, é necessário que a gente libere para, principalmente as pessoas que cursaram Psicologia no Mercosul, a prática psicológica aqui no Brasil. Nós temos uma limitação legal clara, que é a Lei 4.119 e a própria Lei 5.766, que chancela, que dá as diretrizes para que a pessoa possa atuar de fato como psicólogo. Do contrário, ela não pode atuar. É um processo de modificação na lei. Nós tivemos pessoas que falaram que não, que na verdade não. O movimento não queria. Agora, nós temos dois posicionamentos que são de antítese. Uns acham que sim, outros acham que não. Na verdade, o que a gente quer fazer é justamente nessas questões que são questões que tangenciam essa bifurcação, essa bipolaridade, convidar a classe para participar. Primeiro momento, nós não sabemos quantos psicólogos e estrangeiros estão no Brasil. Eu conheço poucos, mas é necessário que a gente mapeie o sistema. Segundo momento, como é que esses psicólogos estão, quais são as condições de trabalho. Terceiro momento, chamar a classe para que a gente possa votar nisso. É importante que a gente coloque que nós temos uma lei clara em relação ao exercício profissional da psicologia no Brasil, que é a lei 4.119 do dia 27 de agosto de 1962 e depois a lei 5.766 de 1971. Essas duas leis, elas não podem, elas não podem ser quebradas. Então, falar sobre isso é pedir uma reforma legislativa do exercício profissional da psicologia no Brasil. Obrigado, candidato. Agora, o candidato da chapa 23, Rogério Giannini, responderá a pergunta. sorteada. Presidente, a pergunta é número 5. 5. Candidato, gostaria de saber qual a proposta das chapas concorrentes para a psicologia no interior dos seus estados? Danilo Lisboa Batista, CRP 04. Eu, sinceramente, não entendi a pergunta. Gostaria de saber qual a proposta da chapa, ou da chapa, concorrentes, para a psicologia no interior dos seus estados? Danilo Lisboa Batista, CRP 04, Minas Gerais, 41, 216. A gente, inclusive, identifica as perguntas com o CRP para mostrar como foi o processo. Um minuto e 30. Eu demorei para entender a pergunta, mas acho que eu compreendi. Acho que é o processo que a gente tem falado de interiorização, de uma maior representação, de uma maior presença dos conselhos nas regiões. é proposta da nossa chapa, cuidar da profissão, entre outras questões, pensando na dinâmica de participação, na dinâmica de atenção, esse esforço da interiorização, esse esforço de estar presente. Veja só, um estado como Minas Gerais, que eu acho, salvo engano, deve ter mais de 700 municípios. Tem mineiros aqui que podem confirmar isso. São Paulo, por exemplo, tem 645 municípios e o Brasil tem 5.650 municípios. E, por uma questão, você tem alguns regionais que correspondem a um estado e outros que correspondem a mais de um estado. Então, é fundamental que a organização dos conselhos permita a criação de subsedes, permita que favoreça a criação de representação do conselho nas regiões mais longínquas, enfim, com uma divisão que permita a presença, que permita a participação do psicólogo e da psicóloga, que permita e que eles acessem ao conjunto de serviços, ao conjunto do conselho na sua região. Obrigado. Vamos agora para o segundo eixo. Sorteio, por favor. Candidato da Chapa 21, responde. Segundo. Presidente, a pergunta número 17. Candidato, quais as prioridades da sua Chapa no campo das lutas pelos direitos humanos? Mayara Fafini, CRP 05, Rio de Janeiro, 43,721, da sua CRP. Um minuto e trinta. Que delícia de pergunta, Mayara, vindo do meu estado. É o seguinte, nós temos três modos de atuação da renovação. Primeiro, a gente acredita que o Conselho deva, de fato, orientar academicamente também o profissional. O segundo momento, que nós temos que divulgar os nossos serviços, o que não está na vitrine não é vendido. Terceiro momento, que causas sociais não podem jamais ser descartadas. Já falei que direito não é teleológico, não é fim. Direito é atividade de meio. Nós demoramos muito para conseguir atingir uma democracia no nosso país e, dia após dia, nós vemos que parece que isso balança. Qual é a nossa proposta especificamente a direitos humanos? Todas. Todas pelo seguinte, nesse momento, o psicólogo acaba sendo muito confundido com o assistente social. Nesse momento, o psicólogo não consegue ter uma identidade profissional. Em alguns momentos, o psicólogo fala que a sua identidade profissional é justamente uma contra-identidade às ciências exatas. Na verdade, a gente vê isso totalmente ao contrário. A gente tem que fazer uma metodologia de investigação no qual, onde estão esses psicólogos? Isso não está bem escrito. Quais são as causas que esses psicólogos defendem? Isso não está bem escrito para que a gente consiga mapear e ter um plano de ação. Plano de ação é uma estratégia da administração no qual a gente coloca alguns milestones, algumas metas e as atingem. Vou dar um exemplo da ciência. Hackman viu que a pobreza dirige-se à inteligência e a alguns aspectos cognitivos. locais pobres, as pessoas tendem a ter uma dificuldade. A gente tem que utilizar a ciência para combater e para melhorar a vida das pessoas. Direito humano não é fim. Direito humano é processo, é meio. Obrigado, candidato. Por favor, o próximo sorteio. O candidato da Chapa 22 responde à próxima pergunta. que está demorando a gente não tem uma transição. Então, vocês contaram um minuto mesmo, mas, na verdade, tem dois minutos. Não tem que estudar. Presidente, a pergunta número 16. 16. 16. Candidato, existem instituições que estão burlando nossa formação, apresentando cursos que são realizados por pessoas que não são psicólogas e psicólogos, como a psicanálise, a formação em recursos humanos, coaching, entre outros. Como deveria ser feito tudo isso de modo a valorizar a área de psicologia? Jaqueline Santos, Silveira, CRP 06, São Paulo, 98, 964. Jaqueline? Jaqueline. Jaqueline, muito obrigado por sua pergunta. Jaqueline, nós já estamos fazendo isso no Conselho Federal de Psicologia, nessa gestão de 2014 a 2016. Eu vou repetir. O Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que pode ser acessada de um tablet, de um celular, e ela pode instantaneamente iniciar um processo de diálogo, de discussão e de aproximação com a entidade que a representa, que é o Conselho Federal de Psicologia. Por isso, nós temos que fazer esse tipo de enfrentamento com um conhecimento da realidade e, para isso, nós temos que mapear essa realidade. Então, quando nós temos essas questões do coaching, da prática irregular, porque, na verdade, quando não são profissionais da psicologia, eles estão fora da esfera da questão da atuação dos conselhos do ponto de vista ético e passam a ingressar na questão do exercício ilegal da profissão. Agora, o nosso atual modelo de orientação e fiscalização colocado é da década de 70. É um modelo de orientação e fiscalização física, onde somente um grupo de técnicos de orientação e fiscalização que são formados em psicologia atuam. Minas Gerais, por exemplo, eu fui presidente de 853 municípios com 10 profissionais. É impossível você fiscalizar. Por isso que nós temos que contar com a parceria de quem? Da nossa categoria. Nós temos que contar com a parceria da categoria via o Centro de Orientação do Trabalho de Psicologia e Orienta Psi. E vocês vão nos informar a partir dessa ferramenta de canal de comunicação direto com a entidade que o representa. Obrigado, candidato. Sorteio, por favor. A chapa já é a 23. O candidato responderá a pergunta de número 6. Candidato, qual a proposta do que se refere à submissão das psicólogas e psicólogos aos médicos nos planos de saúde antes da ANS, visto que o ato médico ainda não está em vigor? Frederico Cury, CRP 04, número 35697. Frederico, a gente tem trabalhado muito nesse tema da ANS e a ANS se baseia... Na verdade, não existe uma resolução que obrigue, e ela permite que essa mediação de um profissional técnico, que normalmente tem sido só o médico, faça essa peneira, essa indicação. Esse é um problema bastante grave, porque o que a ANS permite, o que ela regulamentou, é a psicoterapia. Primeiro com 12 sessões, nós participamos intensamente desse debate, depois para 40 sessões dentro de SIDs. E nessa pegadinha do SIDs, como tem a indicação do SIDs, é que acaba sendo feita esta ideia de que um médico vai acabar fazendo o encaminhamento. O problema não é que ele faz o encaminhamento, é que ele embarrera o encaminhamento. Na proposta da nossa chapa, a gente tem um capítulo específico sobre a questão da ANS, inclusive achando que parte desse problema ele começaria a se resolver para ampliação do exercício profissional na saúde suplementar para além da psicoterapia, que o psicólogo pudesse estar na ANS também em prevenção, também em promoção de saúde, ou seja, que a gente ampliasse o espectro da participação. Agora é importante participar dos fóruns da ANS e a gente vai estar junto. Obrigado, candidato. Terceiro eixo, por favor. Sorteio. Candidato da Chapa 21 responde a próxima pergunta. Presidente, a pergunta é de número 7. Sorteio. Sorteio. Candidato, qual a posição da Chapa com relação à atuação de diversas pessoas leigos com e sem formação diversas da psicologia na prática de orientação profissional de carreira e psicologia, chamada de coaching? Carlos Roberto Sicoli, CRP 04, Minas Gerais, número 518. Carlos Roberto Sicoli. Posso? Pode sim. Carlos, ótima pergunta. No primeiro momento, é importante falar que o Conselho Federal de Psicologia atua por resoluções às pessoas com formação em psicologia. Se você detectar alguma prática, algum exercício legal da profissão, você tem que denunciar isso. O Conselho também pode prover esse tipo de atitude, mas é muito complicado que a gente tenha uma deliberação sobre profissionais não psicólogos utilizando a legislação atual. Então, a gente não tem... Eu estou dando uma resposta sincera. A gente não tem muito alcance a pessoa que se intitula psicoterapeuta, por exemplo, e não tem formação de psicólogo. A pessoa que se intitula como coaching e não tem a formação de psicólogo. Agora, nós temos que ter um certo reconhecimento que os psicólogos, eles podem, em algum momento, também atuar como coaching. Coaching não é bem a minha área, mas eu sei que o coaching, ele faz parte de toda uma estratégia que treina a habilidade das pessoas, que faz com que as pessoas atinjam objetivos. Nós temos que reconhecer que o psicólogo não fica... o legislador não fica legislando um papel em branco o dia inteiro tentando prever o que vai acontecer no mundo. O psicólogo, o legislador, ele trabalha a partir das evidências que o passado expõe para ele. A partir do momento que nós detectamos que tem profissionais exercendo esse tipo de atividade, essa carreira de coaching, se forem psicólogos, nós temos que ter o conselho ali presente para que nós tenhamos uma resolução que embase isso. Agora, de uma maneira muito honesta, Carlos, nesse momento, se eu te desse qualquer outra resposta, eu estaria te mentindo. a lei 5.766, a lei 4.119, permite que o conselho alcance os profissionais de psicologia. Do contrário, a gente não tem perna para andar. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio, por favor. Candidato da Chapa 22, responde a próxima pergunta. Presidente, a próxima pergunta, número 4. Candidato, qual a posição da Chapa referente à atuação dos profissionais da educação física no âmbito da psicologia do esporte, devido a existir a atuação dos graduados e titulados mestres e doutores em psicologia do esporte, com graduação em psicologia física? Está em atuação em disputa de espaço? Agostinho Cavalieri, CRP 04, número 13.700. Agostinho. Agostinho, sua pergunta reforça o nosso projeto, reforça o projeto em curso do Fortalecer a Procussão da Chapa 22. Reforça, porque nós temos no nosso próprio caderno realizações e perspectivas que você pode baixar no nosso site. Você vai encontrar lá que a psicologia do esporte, nós temos, por exemplo, em curso diante das Olimpíadas, um trabalho junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, a partir do GT da Psicologia do Esporte, em parceria com os conselhos regionais, e o CFP e o grupo de trabalho da APAF, da Psicologia do Esporte, propuseram um censo com o objetivo de conhecer quem são, onde estão, qual a formação e as necessidades dos profissionais que atuam na área e fazer esse mapeamento. Nós estamos fazendo esse mapeamento para a gente se aproximar cada vez mais da nossa categoria e, consequentemente, nós conseguirmos fortalecer o vínculo dessa categoria com a entidade que nos representa, que somos nós. E, dessa forma, nós podemos fazer um enfrentamento das precarizações, dentre elas, essa ocupação de espaço por outras profissões ou por outros sujeitos, que é um conflito inerente ao processo. Por exemplo, a Psicologia do Esporte, historicamente no Brasil, ela sempre teve esse conflito com as pessoas que estão na academia, que vêm de uma outra formação, fazem mestrado, doutorado, mas nós precisamos nos aproximar de vocês. Então, a resposta já está em curso, está naquilo que nós estamos fazendo aqui na atual gestão do Conselho Federal de Psicologia. Obrigado, candidato. Iremos agora para a última parte de perguntas dos psicólogos aos candidatos. Não, ainda há 23. Desculpa, candidato. Então, candidato 23. Não vai ter mais 9 perguntas. Pergunta nº 14, presidente. Como a chapa entende o racismo institucional? Silvia Ditte Duarte, Marx, CRP07, Rio Grande do Sul, nº 74, 24. 1 minuto e 30. Obrigado. A nossa chapa tem no seu legado a resolução sobre o racismo, que, aliás, foi uma das primeiras coisas que, ainda nos anos 90, nós colocamos. E uma das coisas que é colocada na questão do racismo é que é fundamental que os psicólogos e psicólogas, ao atenderem pessoas do povo negro, da população negra, considerem o sofrimento provocado pelo racismo como um elemento, um marcador importante na questão do seu sofrimento psíquico colocado dentro da sua subjetividade. Nós temos visto que o racismo no Brasil se apresenta historicamente de diversas formas e se apresenta, inclusive, no mundo do trabalho com a criação de uma verdadeira escada, de uma verdadeira escala em que o trabalho do homem negro e da mulher negra é absolutamente aviltado em relação ao trabalho do homem branco e na comparação com o da mulher branca. E o racismo está impregnado nas instituições, o racismo está impregnado e ele precisa ser tanto denunciado como os psicólogos e os psicólogos vão ser capacitados para percebê-lo e atuar em direção a eles. Obrigado, candidato. Agora, sim, vamos ao último bloco de perguntas dos psicólogos para as três chapas presentes no primeiro debate online. No horário, vai, né? Chapa 23 responde à próxima pergunta. Ok. Eu coloco no eixo, eixo 1. Eixo 1. Presidente, a pergunta número 6. 6. Qual o posicionamento das chapas sobre o processo de decisões sobre as políticas, administração e as finanças dos conselhos de psicologia, conselhos regionais e conselho federal? Anderson Luiz Schuch, CRP 12, Santa Catarina, 10.082. Eu acho que essa pergunta remete a um fórum que nós, do Cuidado da Profissão, construímos e que ele é célula mater do funcionamento do Conselho, do Sistema Conselhos. Ou seja, nós, quando foi instituída a ideia, quando foi instituída a eleição direta para o Conselho Federal, nós, o que nós fizemos isso? Superamos o modelo, aliás, não está superado na lei, é um esforço que precisamos fazer, superamos o modelo de que era uma indicação, que era uma espécie de colégio eleitoral, que era uma indicação de cada regional que compunha o plenário do Conselho Federal. e isso nos levou a uma questão que é essa coordenação entre o trabalho de todos os regionais com o Conselho Federal de Psicologia. E esta é a instituição, então, da APAF, que é a Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras. Nós achamos que a APAF é um instrumento fundamental de participação e de articulação de todo o sistema de conselhos, ela que caracteriza essa ideia de que nós somos um sistema, de que nós somos uma simples autarquia federal e as autarquias regionais, mas elas funcionam em coletivo e, para a gente, é uma cláusula pétrea da psicologia, da forma de organização da psicologia brasileira. Ou seja, nós precisamos ter o sistema conselho sendo administrado por todos os conselhos regionais juntamente com o federal. Obrigado, candidato. Próximo sorteio. Deixo um ainda. Candidato da Chapa 22 responde à próxima pergunta. Presidente, a pergunta número 4. Gostaria de saber se o Conselho Federal de Psicologia já realizou uma pesquisa sobre como é o envolvimento das psicólogas, dos psicólogos com o seu conselho de classe. Marli Terezinha, PRL, CRP 08, Paraná, número 04561. Seu... Marli, nós, da atual gestão do Conselho Federal de Psicologia, nós fizemos uma série de... tomamos uma série de medidas e fizemos uma série de projetos de aproximação com a categoria. e o resultado, eu posso dizer a você que hoje o nível de participação da categoria junto ao Conselho Federal de Psicologia aumentou muito. O Facebook, quando nós chegamos aqui na gestão, ele tinha 70 mil curtidas, hoje ele tem mais de 170 mil. O Instagram não existia, nós temos as pessoas nos seguindo, são mais de 25 mil seguidores. Batemos todas as séries históricas do YouTube com as transmissões online de todas as nossas comissões, assistência social, saúde, trânsito, emergência de desastres, gênero feminino, racismo, direitos humanos em todas as suas frentes. Todas as séries históricas foram batidas e nós temos picos de audiência imensos. Criamos o Fala Psicólogo, que é quando é dado voz às profissionais e aos profissionais da psicologia no nosso jornal impresso, nas nossas mídias, tanto no rádio quanto nos nossos vídeos. Criamos a Rádio Psi, criamos o WhatsApp Psi e o Orienta Psi, que é a menina dos nossos olhos, porque é o grande núcleo do nosso projeto, é o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia. Agora, quando eu estive na presidência do Conselho de Minas, nós fizemos um convênio com a Fundacentro e realizamos uma pesquisa para aproximar e conhecer de perto a realidade da nossa categoria e fazer com que ela participasse mais. E vou fazer isso aqui também. Obrigado, candidato. Candidato agora à chapa 21. responderá a próxima pergunta. Presidente, a pergunta número 8. Oito. Como sua chapa analisa o pouco interesse e presença da categoria nos corepes, pré-congresso e CNP? Eric Max Carrigan, CRP 12, Santa Catarina, 6026. Os caras gostam, não é? Oi, Eric. Bom, vamos lá. Essa é uma tecla que eu bati algumas vezes e volto a afirmar. A categoria não participa porque ela não é convidada ou porque ela é obstaculizada. Vou dar um exemplo muito simples. Se nós todos estivéssemos no local pegando fogo, nós não iríamos atravessar todas as chamas para pegar o extintor de incêndio. Esse ano, eu tentei fazer um evento preparatório em Copacabana, no Rio de Janeiro, e não apareceu ninguém. Na verdade, só apareceu eu mesmo. Nós tentamos participar dos corepes e os temas são da ordem do confuso ou, às vezes, até mesmo do bizarro. É uma participação política, partidária, o tempo inteiro. Não se faz ciência ali. Tanto que o nome Congresso Nacional da Psicologia não se refere a um congresso científico em que você apresenta a pôr-se. É um homônimo. Se refere justamente ao congresso, ao modelo do congresso nacional. Como é que a gente faz para modificar isso? É muito simples. Se a categoria não participa do corepe e nós temos o nono CNP, esse modelo deu errado. Vamos assumir que esse modelo não funciona e vamos colocar a categoria participando de uma maneira mais ativa. Como fazer isso, Luiz? Se você entrar no site da Centauro, você vai ver que você pode avaliar os produtos que você compra, você pode acompanhar toda a entrega, você pode acompanhar tudo. É tão simples fazer com que a tecnologia ande do nosso lado, mas eles preferem fazer uma ata com algumas assinaturas, depois colocar isso no site, pedir para que você baixe. Você não baixa. Eu também só baixo porque as pessoas me pedem, porque sua introdução tem 19 páginas contra o neoliberalismo e por aí vai. O melhor corepe é aquele que tem uma democracia de fato. Não é o modelo de hoje. Hoje nós não temos isso. Obrigado, candidato. Vamos ao segundo eixo, essa pergunta é de segundo eixo, mas primeiro vamos ver qual candidato iniciará respondendo. O candidato da Chapa 23 responderá à próxima pergunta. segundo eixo. Presidente, pergunta de número 9. candidato, qual a posição da Chapa sobre a internação compulsória para usuários abusivos de drogas lícitas e listas e a legalização das comunidades terapêuticas? Ana Luíza de Souza Castro, CRP 7, 07, Rio Grande do Sul, número 37 e 18. Nós somos dos que estão há muito tempo na luta antimanicomial. Nós acreditamos em uma atenção ao sofrimento mental grave e às pessoas com dependência e às pessoas com dependência em liberdade. Nós sabemos que, na própria lei que institui a rede substitutiva, há um capítulo, há uma possibilidade de internação compulsória absolutamente restrita em relação a tempo, absolutamente restrita em relação às condições que elas se dariam, mas nós entendemos que o modelo a ser seguido é o modelo de atenção em liberdade com respeito radical aos direitos da pessoa humana. Nós também achamos em relação às comunidades terapêuticas que foi um erro, um erro muito grave que desamparou muita gente quando o Conselho Federal de Psicologia, nesta gestão do Fortalecer, optou por votar pela regulamentação das comunidades terapêuticas. Um erro porque as comunidades terapêuticas são novos manicômios, um erro porque é o setor privado com forte ingerência de setores religiosos que captam dinheiro público. Obrigado, candidato. Próximo sorteio. Candidato da Chapa 21 responderá a próxima pergunta. Presidente, pergunta número 2. Candidato, a psicóloga pergunta, imagino que sua Chapa defenda a jornada de 30 horas semanais para as psicólogas e psicólogos. Então, de que modo ele seria implantado para os servidores do Conselho Federal de Psicologia, já que esse é um pleito da categoria e é deliberação dos CNPs de 2013 e 2016. Fabiola Corrêa, CRP 01, Distrito Federal, 13.028. Oi, Fabiola. A jornada de 30 horas é como aquele médico que finge não curar a erisipela de um paciente para continuar ganhando dinheiro. As duas chapas que estão aqui do lado, elas capitaneiam esse discurso há muito tempo porque sempre é uma utopia. Ah, nós vamos tentar fazer com que haja 30 horas, a chapa atual não entendeu, a chapa anterior também não conseguiu, a renovação vai conseguir? A gente vai tentar. Como é que a gente vai tentar isso? Primeiro, um projeto de lei, ele precisa ser sedimentado com uma justificativa social e impacto financeiro. Não adianta a gente prometer algo que a gente não tem grana para comprar e entregar para vocês. Então, a gente precisa pegar esse projeto e aperfeiçoar da mesma forma que nós fizemos no Rio de Janeiro com a inclusão do psicólogo no serviço básico, na equipe básica da UESF, Equipe Saúde da Família. Ao passo que a gente pega esse projeto, que se não me engano está parado desde o ano passado e aperfeiçoe, a gente vai ter toda uma decisão pública para que a gente consiga apresentar isso. Nós temos hoje já no Conselho Federal de Psicologia uma espécie de articulador político que ele fica nas casas legislativas tentando ver quais são os projetos com uma aderência em relação à psicologia. Mas o cara faz simplesmente uma tabela de frequências. Esse projeto tem, esse projeto não tem. A gente precisa sair dessa tabela de frequência se parar de sonhar. Esse pessoal, eles vivem no presente e eles sempre jogam para o futuro uma utopia. A gente tem que começar a fazer. E como é que a gente começa a fazer? Tratando com seriedade, maturidade, reconhecendo. As duas chapas falharam. Elas falharam e elas estão prometendo de uma maneira teleológica uma realidade que não se encontra no presente. A renovação vai conseguir? Daremos o nosso máximo para justamente conseguir ter essa cura, apresentar um remédio novo a essa patologia. Obrigado, candidato. O candidato, chapa 22, responderá a próxima pergunta do eixo, segundo eixo do CNP. Presidente, a pergunta número 3. 3. Candidato, a psicóloga pergunta, gostaria de esclarecimento e proposta das chapas? No sentido de fazer valer o piso salarial no setor público, no setor privado e no Congresso Nacional, bem como informações sobre estratégias de lutas, campanhas junto à categoria e demais formas de luta nesse campo. Maria da Mercedes, Mary, Brito, CRP 04, Minas Gerais, 48, 08, é o seu número. Mercedes, Mary, lá de Minas, companheira, amiga, pessoa que esteve conosco lá nos idos 2008, 2009, no GT do Conselho Regional de Psicologia, lutando por essa pauta, lutando junto conosco que estávamos na gestão para introduzir essa discussão nos conselhos de psicologia, nas APAFs. A Mercedes sabe muito bem o que significou isso para a gente, como nós somos praticamente caçados pelos representantes dos conselhos regionais e do Conselho Federal que não admitiam a discussão dessa pauta. Quer dizer para você, Mercedes, que aquele compromisso que a gente tem feito a gente tem mantido. E ao contrário do que o colega Luiz aqui diz, nós aprovamos o PL 30 Horas, Luiz. Não se esqueça disso. Vocês vão tentar, mas nós aprovamos. Nós, da atual gestão do Conselho Federal de Psicologia, aprovamos. Ele foi vetado, vetado por um parecer do Ministério da Saúde, vetado porque a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde de então, mandou um parecer contrário à aprovação do PL. E, coincidentemente, essa pessoa é do movimento político que está hegemonicamente nos Conselhos de Psicologia de São Paulo, Minas e outros conselhos. Então, nós aprovamos. Nós conseguimos aprovar. Então, Mercedes, nós estaremos na luta pelo piso salarial e já estamos. Já estamos porque cabe ao Congresso Nacional legislar sobre as esferas federais, mas nós temos que fazer isso nos estados, nos municípios e garantir a efetivação dessas políticas que melhoram as condições de trabalho da nossa categoria. Obrigado, candidato. Vamos agora às últimas perguntas para o terceiro eixo do CNP. Candidato da Chapa 23 responderá à próxima pergunta. Obrigada. Obrigada. Presidente, a pergunta número 8. Pergunta 8. Qual a proposta das chapas quanto à formação, qualificação, orientação e suporte ao profissional psicólogo quanto à garantia do direito à privacidade da pessoa surda que busca atendimento psicológico, visto que não cabe um mediador, intérprete de Libras, na relação psicóloga com a pessoa atendida? Edireusa Fernandes Silva, CRP 16, Espírito Santo 3016. Um minuto e trinta. Só para me perguntar, orientação e suporte ao profissional psicólogo garantia o direito à privacidade da pessoa surda em um psicólogo. Ok. Eu... Um grande debate na questão da comunidade surda é o incentivo e a formação de profissionais que sejam bilíngues, ou profissionais que possam fazer diretamente a atenção nesses casos. Evidentemente, esse é um esforço que não se resume só ao conselho, ao sistema conselhos, enfim, mas a um debate em toda a sociedade, porque a população surda tem feito esse desafio, tem nos colocado esse desafio, não só especificamente na questão da psicologia, mas em diversas áreas. Você tem, por exemplo, alunos de graduação em diversos cursos em que também o sistema não consegue ter uma, digamos, um intérprete de Libras, ter alguém com formação bilíngue para fazer essa formação. Isso acontece também nos cursos de pós-graduação, enfim. Eu acho que a questão fundamental é não só do sigilo, mas é a questão da capacitação e de uma política geral de atenção à população surda nas diversas políticas públicas. Obrigado, candidato. Vamos ao próximo sorteio. Candidato da Chapa 22 responderá a próxima pergunta. Você não é debatador, mas você sabe de alguma coisa sobre a Bíblia. O que é? o pessoal capricha, não se preocupe. Não basta que a gente precisa avançar. Presidente, a pergunta número 6. 6. Que proposta cada chapa tem para a interface formação e exercício profissional? Como cada chapa pretende discutir a formação e o exercício profissional, considerando as teses aprovadas no CNP, que tratam das questões relacionadas a essa interface? Sônia Maria Lemb, CRP 20, número 600624. Um minuto e trinta, candidato. Sônia, né? Sônia. Sônia, mais uma questão que a categoria pauta e você traz para nós e que já está em curso. nós temos atualmente no Conselho Federal de Psicologia no nosso plenário uma comissão, duas comissões, a comissão de formação e a comissão que faz a interface com os títulos de especialista, que avalia a questão da especialidade da psicologia. São pessoas de notório saber do meio acadêmico e que estão conosco fazendo aproximação com as entidades formadoras e profissionais em psicologia nacionais e internacionais, que está, inclusive, nas nossas pautas, nas nossas propostas. Nós estamos mantendo aquilo que nós iniciamos em 2014. Nós iniciamos esse processo de integrar esforço pela qualificação na formação dos psicólogos junto às entidades de regulação e avaliação dos programas de formação em psicologia, participar ativamente do debate e implementação das políticas de formação em níveis de graduação e pós-graduação em psicologia. Internacionalmente, por exemplo, o presidente da EFPA, o Telmo, que atualmente é o presidente das entidades, das federações das entidades da psicologia da Europa, que se congrega mais de 33 países, solicitou a nossa apresentação do Orienta Psi, que ele ficou encantado com o Orienta Psi, porque lá na Europa eles não têm uma proposta tão revolucionária e inovadora quanto o Orienta Psi. E eles nos solicitou uma apresentação de como nós estamos lidando com esse desafio, porque no Brasil nós seremos 400 mil profissionais, na Europa hoje são 360 mil. Então, nós já estamos fazendo isso, por isso que nós precisamos permanecer. Obrigado, candidato. O candidato 21, da chapa 21, responderá a próxima pergunta a ser sorteada e a última da contribuição das nossas psicólogas e psicólogos dentro dos três eixos do CNP. Presidente, pergunta número 3. Candidato, como é possível melhorar o mercado de trabalho para a psicóloga ou psicólogo? Gabriel Perigo, CRP06, São Paulo, 114.063. 114.063. Boa noite, Gabriel. Ótima pergunta. As chapas que aqui estão presentes, elas querem alterar o efeito sem mexer na causa. Como é que está a nossa profissão hoje? Nós temos 631 universidades que formam psicólogos e o psicólogo vive numa espécie de torre de Babel. Tem um que não conversa com o outro, porque se conversar um fala latim, outro fala grego. A psicologia não tem uma epistemologia única, mas as pessoas tratam a diversidade da maneira mais vil possível, tentando problematizar tudo. Qual é a psicologia no Brasil? Uma psicologia que criou-se uma hidra de mil cabeças. É uma psicologia que a pessoa aprende desde genética, psicanálise, a neuropsicologia. Qual é o mercado que tem para um profissional especialista no mundo? Nenhum. É isso que acontece hoje na nossa prática profissional. O acadêmico se forma e tem como primeira conta para pagar o boleto do Conselho Regional de Psicologia que ele sequer identifica. E muitas vezes vem com o boleto do sindicato que ele não deu autorização para que os dados fossem enviados. O que a gente vai fazer? Primeiro, aproximar a categoria, deixando bastante claro, você está falando com um professor universitário numa chapa formada por professores universitários. Ensinar é a nossa praia. Ensinar é a nossa praia. Se a gente não capacitar o psicólogo, a gente vai oferecer para a sociedade um profissional cuja formação não é das melhores. E a sociedade vai fazer o que nós fazemos o tempo inteiro quando nós encontramos deficiência em algum local. A gente joga fora e a gente perde espaço para coaching. Se você for pegar todas as publicações feitas por essas gestões, você vai ver problematizar, dificultar, ponderar, nenhuma é resolver. Eles não têm interesse em resolver a sua vida, eles têm interesse em falar sobre o futuro. Obrigado, candidato. Bem, terminamos o terceiro bloco e no quarto bloco entramos agora no último bloco do debate entre as chapas concorrentes na consulta para o Conselho Federal de Psicologia dedicado às considerações finais. Por meio de sorteio se definirá a ordem das falas e cada representante da chapa terá quatro minutos para as considerações finais. Por favor, faça o sorteio já na ordem. Aproveitando o tempo do sorteio, já estou agradecendo desde já, a todos os profissionais que estão aqui das duas comissões, os profissionais do Conselho Federal de Psicologia, o Diego Henrique Machado, Gabriel e a Marta Maria de Oliveira, que estão aqui fazendo tradução em libras. Então, a primeira chapa, qual será? Chapa número 21. 21. A segunda. Chapa número 22. Então, cada terá quatro minutos para as suas considerações finais, iniciando pelo Luiz da Anunciação, representante da chapa 21, e fará as suas considerações finais. Luiz. Amigos psicólogos, colegas da mesa, parabenizam a iniciativa desse debate, cumprimento você que ficou até esse momento vendo esse debate pela internet. É muito bom estar aqui, é muito bom ter vindo até aqui. Nós demoramos muito para chegar aqui. Nós começamos com uma grande ideia, mas com um pequeno conjunto de pessoas. Em 2013 foi assim, nós custamos a conseguir as assinaturas para pleitear uma chapa para o federal. Em 2016 foi a mesma coisa, só minha família sabe o que eu passei. Nós trocamos horas de sono por dias de trabalho, reuniões em Natal, em Ano Novo, em Páscoa, em Dia das Mães. Nós envelhecemos 30 anos ou mais nesse último mês, porque nós temos aqui uma realidade muito clara. A psicologia vai mal, o acadêmico reconhece que a psicologia vai mal, o psicólogo recém-formado que é a maior parte da distribuição, ele sabe que tem dificuldades, e nós temos dois representantes, um que é de agora e outro que é de uma gestão passada, os dois que estão no presente prometendo o futuro. Repito, cautela, atenção. Eles estão no presente prometendo o futuro. Eles estão no presente prometendo o futuro, ao passo que eles sabem que é 30 horas, foi uma batalha perdida, mas vamos oferecer 30 horas. Eles sabem que piso salarial é uma batalha perdida, mas vamos oferecer piso salarial. Eles não capacitam a pessoa, procurem qualquer coisa de ciência, procurem qualquer coisa. Eles fazem uma dicotomia absurda, ciência e profissão. Ciência é profissão. É por isso que a renovação se apresentou em 2013 e se apresenta de novo em 2016, liderada não por uma pessoa, mas por uma equipe, por um conjunto de trabalho que se cansou de ver chapas fisiológicas, orgânicas, que trocam os interesses do profissional por interesses de um coletivo sem nome. É um coletivo que não se apresenta, que não bate continência e mostra que veio. Na verdade, a psicologia caminha cada vez mais para o exercício profissional de profissionais que vão beirar 400 mil pessoas, que têm uma baixa remuneração, que têm impostos de trabalhos precarizados, e eles falam que vão resolver. Calma que o leão é manso. Não, não vão. Se não resolveram até agora, não vamos assinar um cheque em branco para que eles resolvam no futuro. Queremos evidências agora. Queremos que eles mostrem o que vieram fazer. Damos, ano após ano, a nossa contribuição ao Conselho Regional de Psicologia, que repassa ao Conselho Federal de Psicologia. E, nesse momento, faço questão. Essas frases que vou falar agora surgiram de mim, mas fui vendo que elas aglutinam dezenas de milhares de pessoas que querem, que enxergam na renovação duas coisas. A nossa teimosia de estar até aqui, bancados por nós. Foi uma batalha dura, mas fizemos o nosso caminho. Foi uma batalha custosa, mas com os amigos é mais facilmente superável. Foi uma batalha que escutei o tempo inteiro. A renovação é muito jovem. Não, não é. Nós temos pessoas sênias na nossa equipe. Isso não vai ser possível de ser realizado. Isso é. A gente vai pegar os modelos que funcionam e aplicar. Eu quero deixar bastante claro que a renovação surgiu de uma ideia. E nós ficamos extremamente incomodados com esses gritos, com essas propostas que esses dois grupos dão. O grito que a categoria quer dar, a categoria insatisfeita, é fora cuidar, fora fortalecer. Eu sei que algumas portas acadêmicas serão fechadas para mim, mas eu sei que eu asseno ao psicólogo do dia a dia que está cansado dessas siglas, que está cansado desse modelo de gestão que não avançou nada, muito pelo contrário. Fez com que a categoria perdesse cada vez mais sua representação. Hoje o taxista se diz psicólogo. Chega, basta. O nosso grito é para melhorar a profissão. Comentei logo no início que a renovação surgiu de uma ideia. Uma ideia com poucas pessoas que foram se aglutinando. E hoje nós passamos dezenas de milhares de pessoas. Nós chegamos a um momento em que não se trata de política, se trata de futuro, não se trata de uma ou de outra pessoa, se trata do modelo que a gente quer dar para os nossos filhos, se trata da psicologia do Brasil. Nada é tão forte como uma ideia cujo tempo chegou. Obrigado a todos. E renovação é o número 21. Obrigado, candidato. Luiz, a enunciação da Chapa 21. Convido agora o Rogério Oliveira, a Chapa 22, fortalecer. Para que faça a sua explanação. Colegas da psicologia que nos acompanharam nesse debate, aos mesmos que depois terão a oportunidade de rever esse debate e outras pessoas puderam assistir. Ficou bem claro na noite de hoje que nós temos dois extremos aqui nessa mesa, que são os extremos ou à minha esquerda, da Chapa 21, ou à minha direita, da Chapa 23, e que representam os pontos específicos da psicologia, que representam uma epistemologia única, uma única orientação teórica, hora de um lado, hora do outro, que representam posições ideológicas antagônicas, mas posições ideológicas que, inclusive, eles nos atacam. A renovação nos chama de esquerdistas, a outra Chapa 23 nos chama de direitistas. Por quê? Porque nós não somos nada disso. Nós somos a pluralidade e a diversidade da psicologia. Fortalecer a profissão já está na gestão do Conselho Federal de Psicologia, em cima da diversidade e da pluralidade, desde a composição da nossa Chapa à composição de todas as nossas parcerias. Nós temos, inclusive, no atual coletivo ampliado da proposta da nova gestão que nós teremos no ano 2017-2019, pessoas da neuropsicologia que largaram a renovação. Por quê? Porque viram que era uma canoa furada, que não vale a pena. Por exemplo, a renovação esconde a sua antiga cabeça de chapa. Por quê? Porque ela está sendo processada pela Polícia Federal por práticas não muito bem recomendadas, como tentar burlar a eleição e outras coisas mais. Então, quer dizer, não vamos embarcar em aventuras, nós não podemos ser isso. Com todo respeito aos colegas que estão se candidatando, não é por aí que nós vamos transformar a psicologia, fazer com que a psicologia avance. Nós, do Fortalecer a Produção, já temos um projeto em curso que está modificando a realidade. Nós já temos a participação. Por exemplo, a BVS-PCI era um modelo informal, não tinha sequer um contrato com alguém que pudesse hospedar. Ficava todo ano aquele nervosismo. Nós celebramos um convênio com a Biblioteca da Universidade de São Paulo. As práticas e evidências científicas na saúde, como foi citado aqui hoje, nós temos, inclusive, parcerias internacionais, como a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, no Distrito Economic. Nós estamos lá produzindo parcerias internacionais para quê? Porque lá é baseado as ações da saúde mental que nós trouxemos, o projeto Recovery, para fazer avançar a saúde mental no Brasil. Foi produzido a parceria com essa universidade importante nos Estados Unidos, porque eles lá se baseiam nessas práticas científicas de evidência. Nós temos a questão do registro estrangeiro que foi colocado aqui, eu estou na articulação internacional, o colega cometeu um erro, não adianta, a legislação brasileira não somos nós o conselho que definimos, tem que revalidar o diploma, isso é uma legislação que está acima da gente, os conselhos são infralegais. O Ministério da Educação, que é a pasta administrativa indicada, é que vai estabelecer os critérios para que isso, e no caso é a revalidação. Então, as chapas adversárias representam o extremo, nós estamos no centro produzindo um projeto de transformação da psicologia brasileira, criamos o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, que promove a participação social de toda a nossa categoria no processo decisório, com a formação política dessa categoria, com o debate com essa categoria, ouvindo essa categoria, escutando o que ela tem a nos dizer, de modo perene. Por isso que nós estamos hoje, nacionalmente, concorrendo ao pleito para o Conselho Federal de Psicologia, mas temos as parcerias em Goiás do CRP Forte, nós temos em Minas Gerais a Chapa Fortalecer a Profissão 12, em Goiás é 11, em São Paulo a Psicologia e Democracia, na Chapa 13, Amazônia, Aráxia, Rondônia e Oramia, a Chapa Fortalecer a Profissão, que tem 18 membros, 17 mulheres, porque a nossa categoria é formada por 89% de mulheres, no Paraná a Força e Inovação, no Tocantins Aproximação, no Maranhão, CRP 22, Chapa 11, em Alagoas, Chapa 13, no Distrito Federal, a Chapa Fortalecer a Profissão, venham conosco fortalecer a profissão da Psicologia Brasileira. Vote CFP 22 e construa o futuro da nossa produção. Obrigado, candidato. Convidamos agora o Rogério Giannini, representante da Chapa 23, que fará as suas considerações finais. Eu queria dizer que estou aqui e saio daqui talvez com um sentimento, com uma certa ambiguidade, no meu sentimento. Acho que feliz pelo simples fato de estarmos aqui, feliz porque nós fazemos esse esforço de participação, de convite ao voto, de aumentar o quórum eleitoral, enfim, acho que é um esforço válido, parabenizo a iniciativa, estamos aqui para contribuir para o debate. Também saio preocupado, saio com algumas preocupações. preocupado porque vi, por exemplo, aqui, como tenho acompanhado intensamente os debates que acontecem no Facebook, nas redes sociais, uma chapa renovação que reproduz um discurso cientificista, datado, que não encontra nem entre os seus pares grande audiência, poderíamos citar várias pessoas que eles inclusive citam que estão apoiando o cuidar da profissão e que nessa pregação cientificista esconde coisas importantes. Esconde, por exemplo, que não é de somenos, não é uma questão de pouca importância ter tão poucos candidatos em conselhos regionais. Isso é um problema, é um problema porque isso mostra a fragilidade do projeto, um projeto que vai se constituindo muito a partir de uma certa propaganda, de uma ideia de que somos cientistas, etc., e isso iluminaria, traria uma grande contribuição para a psicologia. Nós negamos isso. Nós negamos também todo esse discurso de que a psicologia é ruim, de que o psicólogo está mal, de que a psicóloga não está... Eu acho que essa tentativa de diálogo com os desesperados é uma tentativa muito ruim, uma tentativa que nos coloca para baixo. Nós somos do contrário, nós temos um legado, nós temos contribuições feitas, nós temos um projeto de futuro e temos os pés no presente. Temos os pés, por exemplo, em centenas de milhares de pessoas que trabalham nas políticas públicas, fruto, entre outras coisas, do avanço das políticas públicas no Brasil e fruto de uma grande discussão que nós, do Cuidar, levamos há muito tempo, que é do compromisso social da psicologia. nós preparamos, quando em 2012 nós fizemos a Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, nós pudemos mostrar a força, a riqueza, a pujança, a capacidade da psicologia intervir em N espaços, em muitas possibilidades de políticas públicas, em atenção às pessoas que, de fato, precisam da nossa profissão. Fico também preocupado porque a ideia de que a psicologia ela se caracteriza e ela se concretiza fundamentalmente nas políticas públicas, que ela deixa de ser uma coisa simplesmente uma coisa elitista, uma profissão elitista, mas ela se expande para o conjunto da sociedade e também tem sido muito minimizada pelas chapas concorrentes. Em relação ao Fortalecer, por exemplo, me espanta muito essa unidade. A gente, quando fala, talvez, eu nunca usei essa expressão de que a chapa é isso e aquilo é de direita ou de esquerda, porque nós compomos a esquerda social, claramente, uma esquerda social no Brasil, não temos nenhum problema em relação a isso, mas me espanta esse grau de unidade que o Fortalecer e o Renovação têm, por exemplo, do desprezo às formas de participação. Ah, é 3%, é 2%, é 1%. O fato é que eles deliberadamente não vão para os espaços de deliberação. Eles deliberadamente não vão para os espaços de discussão da categoria. E é isso, o Cuidar tem história, tem propostas e tem, felizmente, 18 chapas no Brasil inteiro. Obrigado, candidato. Cerramos aqui o primeiro debate online entre as chapas concorrentes à consulta nacional do Conselho Federal de Psicologia para a gestão 2017-2019 da autarquia. Agradecemos a participação de todas e todos e esperamos ter contribuído para que você conheça melhor quem são e quais são as propostas de atuação de cada concorrente para o seu Conselho Profissional nos próximos três anos. Lembramos ainda que esse debate ficará disponível no canal do Conselho Federal de Psicologia, no YouTube até as eleições. Participe da democracia no sistema Conselhos. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.